Transcrição e Legendas Pedro Negri Quanto tempo eu aguardei por isso Vocês aí em casa vão se divertir bastante Já tava, a gente tava cagando da risada Já tava rindo demais Então tá começando mais um Inteligência Limitada O Programão de Limitação da Inteligência acontece somente por parte Do apresentador que vos fala Mas hoje a gente abriu uma sessão Trouxe outro também com inteligência limitada Com inteligência bem fraquinha Como que vai ser a participação Do pessoal hoje nessa live maravilhosa É o seguinte aí, os internautas Faz com a sua voz mesmo, por favor Eu tô ficando com vergonha Não é Fabi, tá dando vergonha alheia Ó galera, já tá fixado lá Então você manda um superchat pra gente Aí com a sua pergunta ou com o seu comentário E aí eu já vou pedir pra você se inscrever no canal Se tornar membro, já dar like no vídeo Que é muito importante e também ativar o sininho Pra receber as notificações aí de quando as lives Começam Então senta que ela vem história, né Lenin? Exatamente, hoje a gente entrega a nossa idade Exatamente, tamo com uma lenda aqui, né? Emoção, cara Quanto que eu escutei dos trocos desse cara, né? Liga, 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 liga Eu, como que é? Eu vou, ligo ou não ligo? Eu não sei se eu ligo Liga, 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 liga Bora, Vilela, minha potência psicológica nuclear e pélvica Tá na atividade? Atividade aí, junto com os azulzinhos, laranjinhos, remédio pra pressão Tudo junto, a gente bota Bate no liquidificador Bate no liquidificador e já arrocha o colorau Vilela, coisa boa tá aqui, rapaz Obrigado demais Eu sou fã, Vilela, que a gente agradece muito a comédia Começou tudo com esse homem É sempre à frente do seu tempo, né? Acaba mais escroto que a pele que envolve os nossos testículos, né? Escroto lá no Nordeste não é, acaba ruim não Isso é potência Isso é elogio É elogio, é elogio, né? Mússão, é o seguinte, cara Aqui a gente tem uma coisa que eu sempre falo aqui no começo, né, Lenin? Eu tenho um defeito aqui que eu tenho que falar logo no começo, né? Eu sou o quê? Você é interesseiro Interesseiro Eu peço presentes inúteis para os meus convidados Só sou agora Ai, rapaz Esse presente que eu trouxe especialmente, meu amigo, o Vilela É um presente muito bacana Já está autografado Isso aqui é um chucalho Ele nunca recebeu já um chucalho? Não Não, não é um sino? Não, lá no Nordeste aqui é um chucalho Você bota no pescoço do animal Pra achar ele, porque senão você não acha Então, se isso aqui daqui a pouco vai virar moda Os filhos de rico, tudo no shopping andando com isso aqui Onde é que está meu filho? Enzo! Aí vai achar o menino Olha o Enzo Olha o Enzo Já está aqui Isso aqui também, lá no Nordeste, é sinônimo de bicho de chifre Porque você usa no gado e os corno também Ah! Se eu passar numa cidade e dizer assim Tem corno aí, ó? Aí ele bota a cabeça pro lado de fora Isso aqui é o chama corno Como hoje tem muito, eu não preciso mais chamar Eles vêm sem chamar Exatamente Então vai ficar na sua vitrine aí Eu acho que a gente vai colocar isso aqui No pescoço de alguém aqui que não está aqui, né? Exatamente É bom Né? Exatamente Paquito vai usar esse sino aqui Exatamente Corno Um abraço, meu primo Ó, olha aqui, hein? Vai ficar bonito aqui no cenário, hein? Pô, obrigado, moção Nada, rapaz Vê lá, olha só Mas tem Tem história aí Esse chucalho foi de um Tem? Tem Isso aí era do meu jumento chapeleta Que eu tenho um jumento de estimação Né? Que, ó, aí o chucalho aí Tá vendo isso aí? O chucalho no Nordeste que chama A gente bota em bicho de chifre E manda um abraço pra Cabeto, meu primo Que era o Corno Petrobras O que que é um Corno Petrobras? Corno Petrobras, ele saía Pra pegar a lancha pro barco Pra ir pra plataforma em alto mar Sim E aí o Ricardão chegava Passava na calçada E dava o código Dizia Yanshan, cadê Ogum? A mulher dele respondia lá dentro Foi pro mar Aí ele entrava e fazia um serviço Corno Petrobras Ele procurando o petróleo E o outro Procurando lá também Escamando lá Ah, do 4x4 na Areia de Barro Né? Pra Estrada de Barro Manda um abraço pra todos os cornos do Brasil Acompanhando a gente Tecnologia de ponta, né? Corno churrasqueiro Aquele que bota a mão no fogo Pela boneta Aí também Qual que é o pior tipo de corno? O pior tipo de corno É aquele que acha que sabe Não, não sou corno Não, não sou corno É mentira, né? Inclusive manda um abraço Pros cornos da minha cidade Cachoeira do Sapo Eu sou de uma cidade muito pequena Lá é tão pequeno Que o corno não é o último a saber É sempre o primeiro Não dá tempo E é isso aí Ninguém sabe Nunca foi corno Quem que sabe, Gilela? Chifre é como caixão Um dia você também vai ter o seu Um dia todo mundo vai ser Um dia todo mundo vai ser corno E agradeço Eu vejo que os cornos Não ficam chateados Chamar de corno A classe gosta A classe unida De bom humor Porque se ficar nervoso É pior, não é? É pior Se esquentar E fica aquela catinha de chifre Queimada dentro de casa Isso é ruim E nunca diga um corno Que ele é corno Não Porque estraga Não presta Porque o bom do chifre É o suspense Porque o chato Assim, o chato não é o chifre É os comentários Então todo mundo fica comentando Porque lá no interior Na minha rua, por exemplo Tem uma fuxiqueira Tem uma quenga Tem um corno Tem uma vendedora dessas Da Rinodê Tem que ter Tem que ter Pra espalhar as coisas E tudinho A fofoqueira é a mais importante Que era a rede social da época Não tinha rede social Não tinha rede social E você for dizer o corno Ele diz que é mentira Ele acaba o casamento Às vezes você olha Tem um cabelo que tá transando Com sua mulher Às vezes ele pega no flagra Fica olhando Não, tá transando Mas não tá transando Não tá Essa é a coisa toda Eu faço muito melhor E aí você vê se o corno Chega em casa e vê Ó, o Ricardão Tá pegando a mulher dele Tá Mas paga o colégio dos meninos Paga a prestação do cocinha Né, tá fazendo a feira Ou seja, o corno é ele Não é o corno não Exatamente Só o pensamento dos cornos Você falou da rede social A fofoqueira era o botão De compartilhar da época, né Compartilhar falava pra fofoqueira E espalhava pra todo mundo Compartilhar todo o interior Tem uma fuxiqueira Meu interior, só pro pessoal se basear Eu sou de Cachoeira do Sapo Onde fica? Fica no Rio Grande do Norte Quando eu digo aqui em São Paulo O povo não sabe nem onde é o Rio Grande do Norte Quanto mais Cachoeira do Sapo Então eu costumo dizer O cara, se diga um ponto de referência Eu digo que fica a 8.532 quilômetros de Nova York Acabem sua cidade Pode não prestar mal O ponto de referência É só o filé, né Tudo é ponto de referência É igual você conhece uma menina Que ela pergunta Você mora onde, né Interesseiro Aí você diz Não tem um Alfavilhas Tu mora no Alfavilhas Não, eu pego um ombro lá Pra ir Pra Osasco Pra Osasco Então é o ponto de referência Tem que ter o ponto de referência, né Sabe que uma vez Eu fui pra casa Eu saí da Zona Leste, né Eu tava saindo com uma menina Primeira vez Ela morava muito Zona Leste Muito longe Aí eu falei Pô, você mora longe Ela falou Não, eu moro perto Eu subi até o andar dela Abriu a janela Falou Da minha janela dá pra ver A Torre da Paulista Eu falei Da minha janela dá pra ver A Lua E nem por isso Eu acho que ela tá perto, né Porra O que tem isso Mulher morar longe É complicado, né Pro cabra, né Hoje em dia É aquela frase, né Antes de se apaixonar Veja quando dá o Uber Até a casa da pessoa Porque senão Você não vai Não vai na punheta Fica na punheta Como que chama a punheta O ato solitário Lá na tua terra No Nordef Inclusive não é Querendo me gabar Mas eu fui o primeiro Cara a organizar O primeiro campeonato De bronha Lá um dos nomes É bronha Você tá brincando Um punhetaço Lá do Rio Grande do Norte Lá era tanto menino Que às vezes faltava cuspe A gente pedia Cuspe aqui, meu filho Consegui Era uma escuridão Porque hoje em dia Ela é muito fácil Você acessa esses negócios É Internet Tem tudo Do jeito que você quiser RedTube RedTube XTube Tem esses negócios Pra ajudar A levantar Naquela época Era o que? Uma coisa realmente Imaginação Era catálogo De sutiã Sutiã Às vezes por exemplo Lá tinha muita lavadeira Que lavava roupa Em beira de rio Aí você ficava Tudo menino Você ficava na beira do rio Por ali não vem ninguém Por ali também pior Tá em cima da cabeça Tá embaixo do gogô Tá em cima da cabeça Aí você ficava E tinha punheta Queima a roupa Como que é? Você ficava escondido Nos matos E vendo as lavadeiras Porque ela lavava a roupa Mas por último Ela tirava o vestido Que tava nela Ah é? Pra lavar Batia e botava um outro seco Que já tava secando Tinha umas pedras Que ela batia Aí ali você dizia o seguinte Quando você aprumava aqui Na chibata Aqui no gogô Aí você tinha que cantar É igual a sinuca Não é qualquer bola não Você diz só Bola sete na caçapa do meio Senão não vale Você diz só Eu vou na de vermelha As lavadeiras tudo ali Quando você aprumava assim Aí um primeiro chico ali Dizia Ei essa aí é mamãe Eu digo agora é tarde Viu que eu não paro mais não Porque depois que embala É não tem como parar Era bronha Conhecido como cinco contra um Rua da Palma Bronha Covardia Covardia Triste da mulher Que nunca foi enredo De uma covardia Tem poesia Tem poesia né É bom rapaz E o bom Da bronha É que você pode pensar Fazer um filme na tua cabeça Total Você monta como for Você pode por exemplo Ah eu quero Bem arrochadinha né Você calibra mais aqui Não eu quero uma cearense Que já teve trigêmeos Aí você faz assim né Pra poder ficar mais folhoso Tem o lance Na mão esquerda Ah é Tem o pessoal que pinta a unha Isso Já ouviu falar isso Já Você aí que tá acompanhando a gente A cara cheia de espinha Aí você bota aqui a mão Aqui em cima A mão fica durmente Aí você dá o grau E parece que é outra pessoa Que tá tocando Lá a gente o banheiro Era fora da casa né Sim E aí aqueles banheiros Casas de antigamente No interior Aí a gente O banheiro era muito Muito curto Então a gente tinha que Bater a bronha Segurar com o pé E com a outra mão Não dava tempo A gente batia a punheta Reduzida Que era assim Só aqui Primeira e segunda Primeira e segunda Não dava tempo Era meia parede Às vezes os irmãos ficavam Tudo trecando E você né Sabe o meio que isso aqui Bota logo Olha só Muita pressão né Muita pressão psicológica Pra você endurecer Pensar na pessoa E ainda praticar o ato Sabendo que a qualquer momento Os irmãos gaiados Tudo tava assim Na minha parede Era muito fuleraio Inclusive a gente fez Nesse campeonato de bronha Era muito menino Era uma escuridão Mas teve uma hora Que eu tava tocando Eu achei muito grossa Eu soltei Era uma piroca Que nem minha era Nem ela Era isso E qual que era o prêmio O prêmio do campeonato de bronha É geralmente a gente Dava um refrigerante Que tinha chegado na época E um pão carteira Um pão doce Um caldo de cana Pão carteira? Pão carteira Era um pão Que parecia uma carteira mesmo Abrindo assim A gente chamava pão carteira Pão doce Pão francês né Mas era mais o carteira Que a gente comia Ou pão doce Um caldo de cana Que no cabaré Quando você saia do cabaré Cabaré é o que? É o puteiro Ah o lugar onde As moças trabalham Trabalham lá Aí tinha muita diferença Por exemplo Você saia do cabaré E aí se tivesse Naquela época Quando começou a doença O papai dizia Meu filho puxa nos cabelos Se não cair Pode meter a fumada pra cima A Organização Mundial de Saúde É que dava esse conselho Aí o nome dos cabarets Era diferente Você saia de lá Se saísse com uma coceira Você já tomava o caldo de cana Que botava a doença pra fora Entendeu? Não tivesse de remédio não Não Era um copo de caldo de cana Limão E tinha um comprimento Chamado tetrex Aí você tomava Aí botava tudo pra fora Doença do mundo Saia tudo as coisas Saia tudo Mandando abraço Pereba Pereba Curuba Xanha Parecia que tinha uns negócios Que apagaram o cigarro Na boca da bunda da pessoa Era horrível Uma curuba A pessoa tinha uma xanha Corre-campo Sabe? Coçava com caco de telha Você tinha parada A escola ligava o ventilador No 3 Com caco de telha Conceirinha que você não trocava Numa pala Zero O palão Cara Você andou nesse carro E o palão Aquele banco Completo Que é o câmbio Era aqui no volante No volante Tempo bom Tinha muita gente O prefeito lá da cidade Na época trocou Comprou Vendeu uma ruralquinha Comprou uma pala Aí menino Tinha umas Sei lá Uns 26 pessoas A população da cidade Todinha vizinha O pala Era bom demais O palão Ali era motor Bebia mais Que é o dono Ali Mandou um abraço Também pra Toninha opala Que era uma queiga Que tinha lá No cabaré balão Ah tem os nomes São tudo assim Toninha opala Toninha opala Ela bebia muito Sabe? Essa toninha opala É Pra sustentar ela Era mais barato Sustentar um jumento Um danoninho Que esse Isso da rapariga Os nomes eram diferentes Por exemplo Por exemplo Você vai aqui Tem o Café Fotô Andressa Andressa Por exemplo Mirela Mirela Tauane É Lá né Jennifer Dandara Ketlin Zé Ketlin Kiara Yorkshire Não vai Fulerai E lá Qualquer Aí aqui por exemplo Tem aquele outro Do Careca Como é aquele cabaré Veio aqui já Maroni Maroni Daquele cabaré O nome é diferente Lá por exemplo O nome dos cabarets Que a gente tinha A casa que o vovô morou Que era só Umas novinhas De 70 72 anos Novinhas Conhecida como Menopausos House Ei Vilela Era tanta véia Nesse cabaré Tanta véia Que antes de comer A gente pedia a bênção Levantava a saia Aquele cheiro De minâncora Teve um amigo meu Tava com cabeto Só apelido lá Aí ele disse Dê um cheirinho aqui Aí ele foi dar um cheiro Na vida dela Levantou Parecia que ele tava No carnaval Melado de maisena Só talco A velha tinha Dois quilos de talco No cabaco da velha Saiu todo branco O nome era diferente Ela chegava lá Ela pegava A pitoquinha da gente Aí dizia Meu filho Ela fazia a brunha Antena de opala Ficava grande Mas bem fininha Ela pegava a chibata Da gente fazia assim Com massa de modelar Ficava bem grande Ela dava beijinho De esquimó Ela fazia assim Fazia a brunha Chapeuzinho Que era só assim Só no cabresto No gargalo No gogó Da chibata Ela ensinava Muita coisa pra gente Outra coisa Ela dizia Com emoção Ou sem emoção A gente dizia Com emoção Ela aí Que atirava dentro Até arrepia Deslizava mais Que Michael Jackson Em chão de churrasco Parecia barba de quebra Só a gengivazinha Parecia aquela chapa A dentadura Daquela atriz Glória Pires Só a gengivazinha Deslizando Mas era diferente O nome dos cabarets Tinha um cabarebalão mágico Que tinha uma quenga Lá com uma bochechona Que a gente chamava Ela de fofão Fofão aqui Temos um fofão Aqui no cenário Tem um fofão aí Que ensinou tudo Pra gente As posições E o nome Era Fofão Grande rapariga Fofão Era a minha coach Da época Ensinava tudo Pra gente Era outros tempos Do tempo Que a mãe do cão Era cabaço Exatamente E o nome Tem mais nome estranho Tinha 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 um cabaré Tinha uma senhora lá Que ela era bem pequenininha Dona do céu Ela era dona desse cabaré Aí ela usava Ela era aquelas Veinhas pequenininhas De interior Usava um lençozinho Na cabeça E aí Quando o Bel Marques Ganhou De um barbeador Ganhou um milhão Pra tirar a barba desse Lembra disso? Lembro Ele ganhou um milhão Pra tirar a barba Quando ele tirou a barba E Bel com aquele Lencinho na cabeça Ficou escritinho Dona do céu Porque ela sem barba Uma velhinha Com aquele Lencinho na cabeça Inclusive Ainda usaram Dona do céu Ainda dois anos Em Feira de Santana Pra puxar um carnaval Fora de época O povo achando Que era Bel E o nome do cabaré Dela era Então diga que valeu Por conta do chiclete Então diga que valeu Era o cabaré do chiclete Conhecido Dona do céu E o cabaré Doença do mundo Por quê? Você passava na calçada E ela ficava se coçando Xanhas Irigdanha Pira Russara Esquentamento Teve um primeiro Esse primeiro cabete Era mais desmantelado Que letra de médio Ele pegou uma chanha As casas lá Não tem laje É casa de telha Ele pegou uma rede Molhou a rede Numa bacia Com vinagre Sal Aí esticou a rede Aqui no caibo E botou aqui No pé da pilastra Ele ficou nu Parecia um macaco Sozinho um mico Agarrado assim E desceu Fazia Paz Você viu Aquele pozinho branco De uma chanha Que ele tinha Caiu A pele do couro Do ovo Dele Ficou brilhando Escrito em uma maçã Do amor Era muita fuleiragem Era fuleiragem E só a mulher novinha 70 anos 70 anos Aquele Identidade ainda Em algarismo romano Era o CPF Com três números É 302 Era muito bom Aquela época Não tinha violência Não tinha nada Não tinha rede social Não tinha computador A diversão era isso Eu fui aqui no banheiro O estúdio de vila Era potência Aí tinha o que? Um lenço umedecido Tudo organizado Exato Na época que a gente Quem é do interior Vai saber Que a gente ia arrear A mercadoria no mato Era o conforto Que a gente tinha O brado no mato Como que limpava? Limpava com sabugo Sabugo de milho Sabugo? Mas não arranha? Não O sabugo é orgânico O sabugo Todo mundo sabe Que é 4 em 1 Que ele limpa Penteia a lisa E faz cosca Vamos colocar sabugo aí Sabugo Coloca sabugo Se não eu trago O sabugo Você come o milho Sobe aquele sabugo Aquilo limpa É orgânico É muito bacana o sabugo E quando a gente ia obrar No mato Você vê a vantagem Não tinha celular Não tinha jornal Você ficava prestando atenção Olhando ao redor Olhando Criatividade Eu me lembro que a gente ficava Obrando lá no quintal Tirando o plástico Da mortadela Obrando 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 pra quem sabe Levando os moleques Na natação E você obrando ali Aí você já ficava Com sabugo Porque lá em casa Lá nesse meu interior Cachoeira do Sapo Quando eu saí de lá Só tinha um banheiro Que era lá em casa E a rua da feira Também era lá em casa A cidade é tão pequena Tão pequena Que o cara com dor de barriga Ele caga a cidade todinha Que só tinha um banheiro Ele cagou ali E a catinga Fica na cidade todinha Minha tia Tia Cosmilda Ela tinha um galo De estimação Quando esse galo morreu A cidade passou Uma semana dormindo Que até acordava A cidade Aí eu me lembro Chico Elize Que era um primo da gente Aí na feira Que ele vendia Ovo de galinha de capoeira Ovo de galinha caipira E tudo E aí ele se deu dor de barriga Aí ele foi lá em casa Aí papai Essa pessoa entregava um kit Que era o que o kit Um sabugo Pra se limpar Um pedaço de pau E o capacete Pra que o capacete O pedaço de pau Era pra espantar as galinhas Que ficavam no terreiro Eu quero saber É o capacete Aí eu fui dizer isso Eita Negócio Quem é que é a única coisa Que você come Que sai inteiro no toleto Milho Quem é que come milho Galinha Galinha é o bicho Mas come bosta Aí o capacete Era pros vizinhos Não saberem Quem tava cagando Todo mundo se conhece Quem é que tá aí Queria conhecer pela bunda Quem é que tá aí Vixe maria Aí ficava observando o toleto Pra ver se era de bolinha O toleto é o É o toleto é o cocôzão Grande Aqueles cagos que caga grosso Ali Gente que come comida Com farinha Pra fazer O barro E a gente tinha os vizinhos Porque se vizinho fosse bom Não tinha muro Aí o capacete Era pra não identificar Quem tava obrando Era muita fuleiragem E o que que vocês comiam Lá na tua infância O que que você lembra Da tua infância Muito feijão No interior por exemplo Agora graças a Deus Tá chovendo Todo o sertão interior Do nordeste inteiro Os novos estados Tão muito verdes Barragens sangrando Açude sangrando Sangrando é quando Enche até A parede da barragem Ela começa a sangrar De tão cheio que tá Graças a Deus Aí muita fartura Feijão verde Muita roça de feijão verde De milho Que essa época de De milho Tá chegando no São João Que é a melhor época Que o sertanejo Fica mais feliz lá No interior Porque são 30 dias de festa É bom demais Todo mundo tem fogueira Na frente de casa Pra quem tem asma É uma beleza Aquela fuga Que lembrança Você tem de festa junina É bom É melhor muito Rapaz É igual daqui As festas juninas lá Não Vilela Todo interior Tem fogueira E na capital também Ó Você tem uma ideia Quando você sai Do supermercado O cara diz Você não diz aqui Final de ano Feliz Natal Lá você diz Feliz São João É mesmo Aqui não tem isso Porque é o mês Que todas as pessoas Faturam muito Ó Além das capitais Onde tem Grandes festas de carnaval Como Salvador Como Recife E várias outras Mas O São João É em todo canto Então Funciona o comércio Os cantores É a hora Que vai mais faturar Desde Uma banquinha Que vende pamonha Até os grandes Atacadistas Até cantores Pequenos Que tem Você tem uma ideia Mossoró No Rio Grande do Norte Campina Grande Caruaru Campina Paraíba Caruaru Pernambuco Essas três São as segundas Maiores cidades Dos seus estados São polos De São João Tem vários outros Na Bahia tem um bocado Alagoas Sergipe Maranhão Piauí O Maranhão faz um grande São João também São 30 dias de festa 30 Cara É muito mal Ter o carnaval São 30 dias de festa Dê um google aí Que você vai ver Mas agora não Fica aqui com a gente É Então é Muita festa Você aqui de São Paulo Ou de outra região do Brasil Vai conhecer Porque é no interior Tem as barracas Tem comida típica Essas cidades São grandes Então são cidades que A população Por exemplo Vizinha Caruaru Juntando todas as cidades Dá um milhão E aí junta todo mundo Junta todo mundo Então você tem O palco Que são das grandes bandas Que estão estouradas No Brasil inteiro Mas você tem Os palcos alternativos Que aí tem Os violeiros Que fazem rima O embolador de coco Que são os caras Tipo caju e castanha Que toca pandeiro Fazendo rima E a desafia num outro Aí você tem A mulher que faz Birro Que é renda Aí você tem O cara que faz Cordel A poesia Matuta Nordestina Então tudo Que é comida Artesanato De barro Então toda a cultura Nordestina Está presente Nessas festas São 30 dias De festa As bandeirinhas Coloridas Fogueiras Tem balão lá também A tira de bacamate O balão Eles proíbe O que é o bacamate O bacamate É uma espingarda Que na boca Desse tamanho O cara fica Socando polvo Dentro Ele dá um tiro É uma coisa Mais Pra você mostrar Como é O cara não usa Aquilo dia Ele bota Tanta polvo Dentro Aí ele está Todo vestido Aqui como se fosse De lampião Ele segura Ela aqui De lado E dá um tiro Assim Ele gira Ele dá uma volta Em torno do corpo E aí É pra mostrar isso aí Ah mas fica o que Sai faísca É Sai faísca Mas o cara gira O outro vai respondendo Se a gente fizer isso aí Sai a clavica Do lugar A gente se lasca todinho Desloca o ombro Desloca tudo Tira até o centro Do furigo Do lugar Aí é muita festa Tem disputa de quadrilha Assim como tem escola de samba Cada bairro tem sua escola de samba Lá tem a disputa das quadrilhas Escolhe as músicas Mas a mesma coisa Tem o noivo A noiva Tem o noivo A noiva Aí tem a comissão julgadora Rapaz É arretado demais Disparado É a melhor época do ano Que o nordestino Despera o ano inteiro E esse ano Graças a Deus Como choveu Bastante Aí tem muita fartura Todo mundo Choveu bastante Tem muita tilapa Tem muita traíra Os peixes O pessoal tem a alva Do peixe que come Aí tem O roçado também Já tá milho Feijão A gente comia isso Era feijão Farinha que tem que ter Que a maionese do nordestino Maionese do nordeste A farinha Tem que ter comida Que faça bosta Se eu levar papai Pra um canto Se pedir um camarão Eu estrago farinha Papai se não come Com farinha não Então não come Só come comida Faça bosta Ele não come não Comida que faça Faça bosta Essas comidas E nem perigo Papai comia um jujube É mesmo E o que você lembra Do teu pai Que ensinamento Ele passou pra você Eu me lembro Chegando Às quatro e meia da manhã Em casa Mais melado Do que Espinhaça de pão doce Mais melado Que eu digo É o caban Que é calibrado Tá Mais melado Do que caroço De manga Em boca de vaca Papai olhando assim Sério Papai era muito sério Igual um burro mijando Aí tem um burro Quando vai mijar Ele bota a chibata Pro lado de fora Levanta as virei Fica sério Ele não quer conversa Com ninguém Um burro mijando E você sabe Que o jumento É o menor animal Mas é o que tem A maior chibata Tanto que a jumenta Presta atenção Quando o jumento Vai acasalar Ela fica assim Aquilo ela fica pensando Se passar por aqui Eu toro A chibata dele Sabe do jumento Jumento é aloprado A primeira história Que papai me contou Foi que um mico Você chama mico aqui O macaco? É um pequenininho Um mico Que lá a gente chama De sonhinho Sagui Sagui Dizem que tava assim Dentro de um curral Aí o jumento assim Olhando Aí a jumenta foi Levantou o rabo Deu uma mijada Aí o sonhinho O saguinho olhou E disse Ora eu vou aqui Que esses macacos É tudo parado Aí ele começou aqui Fazendo nem costas Né? Para ser uma jumenta Acostumada a aguentar A agenda do jumento O jumento quando viu O menino se armou Ó o chapéu da viagem Parecia a boina Do Hugo Chaves O menino quando ele Botou na jumenta Ele juntou com o saguinho Tudo lá pra dentro Quando ele puxou Assim demorou uns Dois minutos Puxando a chibata Aí o saguinho Viu Segurando o chapéu Da chibata dele Dizendo Se eu não fosse motorista Eu não tinha saído Desse atoleiro Mas papai dizia isso Eu chegando de madrugada Ele dizia isso Olha, olha Se a cachaça Estiver atrapalhando Seus estudos Deixa os estudos Que ensinamento maravilhoso Eu não posso desobedecer papai Até hoje Obrigado papai Chama E mamãe Fazia o que da vida? Mamãe era pior Do que papai Porque a mamãe Ela 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 Quem manda na casa É a mulher Não quer ser bruta Não sei o que Papai era o cabeça Do relacionamento Mas mamãe era o pescoço Botava a cabeça Não queria E aí mamãe também Era bruta E batia mais na gente Papai era bruto Só no olhar Entendeu? Se ele dissesse uma coisa Só olhando A gente Papai era bruto De um jeito assim Às vezes eu levo ele Pra viajar de avião Só pra ir Eu boto ele nesses Traga assim Pra paulista Ele dá por exemplo Eu me lembrei Eu ia lá em casa Nós somos em oito irmãos Segundo data foi Segundo a pena É só quatro Segundo papai é doze Que ele disse Tem uns por fora Segundo mamãe é só eu Que ele disse Que o resto não é de papai Aí Ele Papai Aé É só meu irmão mais velho A gente chama ele de Assinho Aí Todo mundo já sabia Esse escrava bruto O povo vai pra lá O cara que tem bar Que é bruto É só pra ficar Perreando Passando o dedo na fila Pra ver ele pegando o ar Pra ver ele estourando Aí Meu irmão batia na porta Fazia Tem gente Papai lá desse Tem não Quem tá falando aqui É a bosta Papai Olha a pergunta que faz Tem gente Porra Papai era bruto demais Muito bruto Ignorante com as coisas dele Grosso Grosso Mais grosso Que cano de passar tolete Papai era muito bruto Papai era Impressionante Porque as vezes o povo diz Não É o seu lunga Toda cidade tem um seu lunga É mesmo Se você for no Rio Grande do Sul Entrevistar Fala Quero falar com o seu lunga Vai ter um Vai ter um cara lá Seu Antônio Seu Pedro É o nome que for Porque esses escrava Eles já são É deles mesmo É da natureza Não gosta de pergunta besta Dizendo Papai Ele uma época A gente pegou Ignorante na resposta É A gente vindo Na época Trazendo ele pra São Paulo Aí papai na época Podia fumante É Agora não pode Não pode Aí papai já tinha viajado Na época que podia Ele foi viajar de novo Menino ele acendeu Aqueles paeiros Paeiros Hoje em dia No voo Ou no ônibus Ele levou A coisa Ele botou o fio dentro Fez aqui Quando ele acendeu Era o moço Na hora Senhor O senhor não sabe Que não pode fumar aqui dentro Pois abre a porta Dessa porra Que eu vou fumar Paravilhoso Pai Ele era desse jeito Ele dormindo Ele andava Com um pedacinho de pano Todo menino no interior Pano Tem um desenho Do Snoop É Que tem o baninho Pronto Aquele paninho ali No interior A gente chama de mulambo Mulambo Aquele pano Aquilo ali É mais sujo Que cofrinho de mecânica Aquilo menino Sai arrastando no chão É Passa por todo canto Aí uns dormem Com aquele no nariz Outro com o dente na boca Aí papai tinha um paninho daquele Quando ele estava nervoso Ele levava toda a viagem Ele já veio Levava um paninho Botava aqui na cara Pra dormir E dormia O avião Balançando 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 Todo mundo nervoso Ele foi numa Sede de emergência Que a aeromoça Ela fica naquele banquinho Na sua frente É Olhando pra você Aí Pai, pai Tá vendo isso O que é? Aí quando ele olhou A aeromoça Branca Ele disse Não porque Tá uma turbulência Muito grande O avião O senhor tem medo De cair Né Senhora Essa porra não é minha Não é sua Se cair Pode ser arrombado Pra lá Eu não tô nem vendo Ele não tava Nem aí Nem aí Sabia Buscante Era um caba Se ele tivesse Uma parada de ônibus No ponto de ônibus Que chama aqui O nome dele é Zé Davi É Zé Davi Aí passava o colégio Zé Davi Tá esperando o ônibus Não Eu moro aqui Eles deitavam E ficavam Deitados no ponto de ônibus Era desse jeito Agora O povo já sabia Aí ficava Ficava fazendo As perguntas idiotas Só perguntas idiotas Uma vez eu levei ele Pra Natal Nunca mais me esqueço Ele foi andar de elevador Aí a gente estacionou Um tio meu carro No subsolo Chegou no térreo Apertou Aí um cara Todo de paletó Viu ser advogado Aí disse Sobe Ele disse Não Esse elevador anda de lado Sobe Maravilhoso Cara Parece meu Pergunta besta Agora se sobe Ele tá vindo Do subsolo Aqui é o teclado Vai subir Pergunta besta Aí a gente herdou Isso de quem? De os portugueses Você vai pra Lisboa Fica reclamando Que o garçom Me trata Tem refrigerante Ele disse Tem Aí não traz Não Você traz doce tem Aí eu quero Aí ele traz Aí traz É muita resenha Como que tá aí o chat O que o pessoal Tá falando aí O Lênis A galera tá chorando De rir aqui Já Tá todo mundo Tipo Pedindo E tem vários pedidos Aqui já De história Tem a mulher do munção Aí Ela tá aqui acompanhando Dá um oi pra nós Oi Marli Apresenta Marli é cearense E uma pessoa Disse rapaz Ela é mão aberta Aberta Eu não sei Mas a perna dos óculos Dela é bem aberta Por causa da cabeça Não consegue fechar A gente morou muito tempo Em Recife E lá você sabe Que tem ataque de tubarão É Não pode nadar E eles gostam de surfista E eu tomava sempre banho lá E o povo ficava impressionado Como é que você toma banho aqui Eu disse Não porque a minha esposa É cearense Se o tubarão vier Morre engasgado na cabeça Aí eu alugava Era 50 reais Era assim Tá acostumada já Com a zoeira dele? Tô acostumada Você não pega ar? Pego mais não Mas de vez em quando É mesmo? Ele pega Mas como vocês se conheceram? A gente se conheceu Eu tava lá em Fortaleza E aí a gente tava numa festa E aí o pessoal foi sair Muito do interior Aí a gente tava Só a gente vai comer um sushi E eu não sabia nem o que era isso Comeu Mas você perguntou Ou ficou com vergonha Não, foi um sushi Pra não dizer que eu não sabia Eu disse Não, bora Bora pro rodízio Bora, rodízio O rodízio deve ser bom, né? Quando eu cheguei lá Eu disse O que é isso? A sushi é peixe cru Eu digo Eu me vai te lascar Eu vou comer peixe cru E uma caquinha de shibir Aquilo ali Aí quando a gente era pequeno Aí assim Adolescente Que tinha uma roda de amigo Num bar Numa praça Aí o cara não saia Aí depois voltava Com o cabelo molhado Aí eu disse Diga aí Pra onde é que eu fui A gente passava o dedo No nariz do outro Olha aí Onde é que eu tava É Aí já sei Comendo sushi Eu mesmo chego Mas não gostou Mas não gostou então Do sushi Não E aquele negocinho verde Que dorme Então era aquele Pensando Dizendo Não, isso aqui É um negócio de abacate Eu botei na boca O que? Aquele inteiro? Aquela bola? Nossa Chorando Chorando O olho chorando Parecia que eu tinha Uma flecha de régua O olho vermelho Aí depois trouxe Eles tomam isso aqui Que é Coca-Cola Aquele shoyu E comi com os palitinhos Você conseguiu comer Com aqueles dois palitinhos Lá ou não? Não, me deram os palitinhos Eu peguei e fiz assim Botei Eu quero espeto Espeto E comi Que conversa é essa Comer com pauzinho Mas que comida você gosta? Eu gosto da comida Lá da gente Eu gosto de Lá tem churrasco Tem muito churrasco bom Aí comer carne Que eu gosto Galinha Todo mundo gosta de Galinha A gente chama galinha de capoeira Galinha caipira O pessoal criou no terreiro Comendo bosta Comendo pedra Comendo tudo Mas a carne seca É carne de sol Carne de sol Que você chama Tem a carne de charque Também que é uma prensada Que tem no Mercadão A vácuo Aí a carne de charque Também Que antigamente Não tinha geladeira Não tinha energia elétrica Então eles faziam aquilo E penduravam a carne E salgavam Para ela não apodraceia Ah, por isso Por exemplo Esse primeiro Chico Elis Não gostava de pagar os outros Ele deixava de falar a verdade A dinheiro Para mentir fiado Ele era muito mentiroso Como que é? Ele deixava de falar a verdade A dinheiro Para mentir fiado Será que gostava de mentir? É Ele era casado com Dalva Parecia as coisas Ficaninhas Aí ele dizia Contando aqui uma história Aí o cabelo dizia E aquele seu burrão Ah, rapaz Meu burro é Outro nível Outro dia eu vinha Na descida da prefeitura Vinha um caminhão Sem freio Eu estava em cima desse burrão Chamei ele nas esporas Ele pulou comigo Uma cerca de 15 arames Não foi? Não dava Ela disse Eu na garupa Ela tem que aumentar Tem que aumentar Ia com ele Aí ele Sem nem onde é que eu estava Se eu souber Porque o véio é assim Meu HD é pequeno Véio só serve para quatro coisas Véio dorme pouco Mija muito Sabe de tudo E não lembra de nada A gente começou falando De carne do sol Ah, é sim A carne seca Aí esse chico é liso Foi lá para São Paulo Para comprar um pedaço de carne Aí o São Paulo Já estava salgando Ela, né Aí disse São Paulo Para onde salgou Me dê dois quilos De carne de sol Aí ele Aí quando foi embrulhar Embrulhar no papel Aí ele disse Semana que vem Eu vou pagar Aí o São Paulo Disse Meu amigo Eu já estou salgando Para não perder Se vai querer levar fiado Vai aqui lascar E dentro Aí pegou e não vendeu não Então assim Lá a gente salgava Muita carne Você tem carne de sol Carne seca Que a gente chama Carne de chaco Como muita galinha Lá a gente come Se mexeu A gente come Calango come? Come A gente come tejo Come x calango Que é muito bom Eu disse a você Quando a gente no interior Tinha muito verme Que você chama aqui de bicha Lombriga 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 Menino que é do interior Sabe Todo menino que tem lombriga Come muita terra É mesmo Barro Minha mulher falou Quando era criança Comia tijolo Tijolo Porque os bichos Dá vontade de comer essas coisas Dá vontade de comer Parece desejo de mulher grávida Que come tijolo Com mostarda Aqueles desejos Pedaço de manga Com leite condensado E feijão frio Gelado É isso aí Então a gente comia muito barro Quando a gente ia andando Que a gente via aquela casinha O ninho do João de Barro É como se fosse um McLarence feliz A casinha do João de Barro McLaren feliz McLaren feliz Era doido pra comer barro Era muito bom Comeu muita terra então Comi muita terra Inclusive eu não fui nem batizado É uma escritura de um terreno Doze por oito Falando nisso aí A fofão também Voltando pro terreno É porque eu fico Eu pego a MFM Lá do Cabaré Cabaré Ela pela primeira vez A gente foi pra praia Ela organizou um piquenique Aí pegou um ônibus Aí foi todo mundo Os matudos Escava a caipira Do interior Aí foi pra lá E é bom quando vai O povo do interior mesmo Que vai pra ver o mar Sabe aí O pessoal vai A gente ia no ônibus Aí quando saia Todo mundo nunca viu tanto carro Aí todo mundo se dá as mãos Ó os carros Aí atravessa a pista correndo Aí chega lá E leva umas garrafas d'água Pra encher com água do mar Pra mostrar quando voltar O que pra trazer A água do mar É a água do mar Porque o povo não sabe Água salgada Aí esse Chico Elisa É tão mentiroso Que ele disse que levou Umas duas garrafas De água do mar Aí botou Dentro do açude Quando foi no outro dia Tava dando onda De dois metros Dentro do açude Acaba mentiroso Esse mente Aí a gente pegava Levava um Muito bom isso Um ensaco com os busos Não tem buso? Buso que você bota No ouvido Pra ouvir o som do mar Como é que chama aqueles Você chama aqui de buso? Não, é Concha Concha, pronto A concha de tua madre A gente pegava os busos Pequenos e uns grandes Você não diz isso Quando você bota Você ouve o som do mar Aí a gente levava aquilo Os meninos Tudo assado Porque ficava a milanesa Areia no calção Os ovos do menino Toda a cara O menino ficava passando troco No couro do ovo Aí era Era bom, rapaz Aí fofão Pela primeira vez Ela tinha Que a mãe dela Não passou talco nela Eu acho que foi Com uma colher de pedreira Eu botava Whey Protein Com farinha lá No tabaco dela Era parecia sapo Quando vê sal Que aquele sapo Cururu É o maior que tem Tem no nordeste Não pode colocar sal Então se você botar sal Ele faz assim Ele incha Então o tabaco dela Parecia um sapo Quando vê sal Inchado E ela tinha Uma zureona Pra fora Era aquele chibiu Maleducado Malino Traquinho Dando língua É sério Rapaz Ela tinha um chibiu Com a língua Tão pra fora Que a gente na praia Quando o vento deu Ela subiu escorpios Qual aquela Do escorpio famosa Caralho Velho Isso é uma raiva Subiu escorpios Primeiro chibiu A subir A escorpio Samai Que específico Caralho Será que tem a língua Grande aí Velho Os pés maleducados Tem mulher Hoje em dia Que opera Sabia Pra tirar os lábios Elas operam É Porque aquilo ali Fica saindo nas laterais Parecia Ela botava um biquíni Ficava saindo Parecia as urelhas Do pé na longa A gente era idiota Quando era criança Falavam pra gente Que japonesa Tinha o shibiu Atravessado Eu não via isso Quando era criança E eu acreditava Cara Acreditava que Aí eu falava assim Mas ela não é japonesa Ela é mestiça Então é diagonal Falavam que descia O corrimão pelado Fazendo Você também escutava Não tinha esse papo Cara Como a gente Era idiota Cara Ele tava em qualquer coisa Faz isso aí Tinha um amigo meu Falava que tocava bronha E batia no teto O negócio Era campeonato É Os caras mentiam A gente ia acreditar Moleque é muito idiota Né cara Manda o Assovio O Scorpions Aí ó Agora vou rir Eu vou conseguir Scorpio Shibiu Que assobiava Scorpions Exato Exato E o Eu sei que tua mulher Tá aqui Mas qual foi teu primeiro amor Você lembra? Você era um namorador Quando você era mais novo Como que era? Ou era difícil? Minha cidade é muito pequena Então não tinha muitas opções Por isso que a gente Que legal né? Não tinha essas opções todas Então a gente tinha que ir Era pro cabaré Que era o canto que tinha Assim pra você Poder As necessidades Nas meninas Botar pra fora Eu estive até lá Eu fiquei tão chateado Que eu cheguei lá No meu interior Assim Uma vez por ano Eu vou lá Aí eu Quando eu cheguei lá Eu disse Cadê o cabaré da Galega? Isso fechou Isso fechou Isso fechou Era o cabaré babado novo Que ela parecia com o Claudinho Leite Sabe aí? Aí Naquela época Não tinha esse negócio De intolerância lá Que tal Exato Podia ir lá pro cabaré babado novo Com o Claudinho Leite Não tinha nada Naquela época Acabou a ouvir Mas trouxe com o Leite Não tinha intolerância nenhuma Aí Eu disse Cadê o cabaré? Lá do babado novo Isso fechou Agora é uma UPA Eu disse Uma UPA? Está se acabando tudo Você achou ruim? Isso é claro que eu achei ruim O cabaré Você era curado Através do amor Na UPA Só entra doente Isso é doido Você achou a diferença? Você chega num cabaré desse Você pode ter a pitoquinha Bem pequenininha Na pitoquinha de arroz Que é bem pequenininha Que você fica só assim Que eu queria dar um recado Até pras mulheres O homem que é raciado Com jumento O homem é aloprado Ele não é aloprado Para ficar saindo Com as mulheres Ele quer humilhar Os amigos Exato Quando vai mijar Mijar Então pode ver O cabaré tem a pitoca pequena Ele faz uma paredinha Naquele mictóriozinho Se protege Aí chega por exemplo Esse primo meu Cabeto Ele era muito aloprado Carlos Alberto A gente chama de cabeto Ele era muito aloprado Muito, muito aloprado Quando a gente ia jogar bola Aí chegava todo mundo Ia mijar Aí a gente ficava assim De banda A gente com uma pitoca pequena Aí ele já tirava do calção Aquele calção O elástico não segurava mais Nem Aí ele tirava assim A bicha Parecia desenrolar Parecia uma mangueira de bombeiros Sabe desenrolar Falei Pá Eu ficava olhando assim Sério mesmo Ele não tinha veias Ele tinha tubos e conexões tigre Na piroca O Fabinho não tá acreditando Ele tinha um coração Só pra piroca Pra humilhação Eram dois corações Um só pra piroca Era imoral O negócio daquele ali Aí o cabaré Ele quando ia pro cabaré Ninguém queria ir com ele É claro né Porra Humilhação né Humilhação Então fica aí a dica Que o homem que é aloprado Isso não serve pra nada É só pra humilhar Os amigos na hora de mijar Mas a gente ia pros cabaré Eu me esqueci de novo Onde é que eu tava Eu tava Eu tava velho E você ia falar do cara Da piroquinha pequenininha A mulher A mulher ela deve Ela deve namorar Com o cara que tem A piroquinha pequenininha Porque tem muito preconceito né Deve Mas deve Porque o cara que tem A piroca pequena Ele entrega muito mais Que promete Entendeu Ele tem É mais carinhoso né Ele tem aquele lance Que o cara sabe Mas a mulher não sabe Porque a gente sabe Que ele puxa os ovos pra trás Pra aumentar ali Dois centímetros né Quando vai medir Empurra a barriga Pra dentro Então ele tá ali na hora Por trás Pitoquinha pequena Ele vai com a mão Sem ela ver aqui Aí puxa os ovos pra trás Aumenta dois centímetros Às vezes quando ele vai Puxar o couro do ovo Vem um penteio dela No junto Aí ela fala Ah esse dá Rolão E quando a mulher fala Põe tudo E já foi tudo Já foi tudo Põe tudo Aí você fala Põe tudo E agora Aí você dá aquela distância É Aí pega impulso Pega impulso né Teve outro amigo meu Cuca que ele fez Isso aí Ele tinha a pintoca pequena Quando ele foi A gente disse a ele Aí ele pegou logo Célia Badalo Célia Badalo Era mais frouxa Que a areia de beira de rio Mais frouxa Que um prato de papa Aí quando ele Ele disse Eu posso botar só a cabecinha Ela disse bote Aí ele botou tudo Aí ela começou a gostar Começou a dar um formigamento Ela fez bota o resto Eu disse não Trato ou trato Eu falei Trato ou trato Eu sou homem de palavra Eu disse que era só a cabecinha Não vou botar o resto não Maravilhoso Como também com cabete Já aconteceu uma vez Porque esses cabare Como eu disse a você Ele não tinha laje E ele era meia parede Então por exemplo Foi lá Que esse primeiro Inventou a posição Da mousseguinha Posição mousseguinha Como que é? É o seguinte Por exemplo O pessoal que está vendo É como se aqui A parede fosse até aqui O que é que ele fazia? Ele botava a quenga Com a perna pendurada E ela ficava de cabeça para baixo Era a posição mousseguinha E ele vinha como? E ele ficava aqui Entendeu? Só que ela ficava com a cabeça Dessa altura aqui Era a posição mousseguinha Então ele Tá aberto uma vez Quando foi para As primeiras vezes Ela é muito folgada Aí quando o Cabeto estava lá E a gente ficava de platá Escutando para ver como era Para a gente aprender Os caba tudo novo Aí daqui a pouco Só ouvi o grito de Cabeto Ela disse O que foi? Eu sou arrochadinha Disse Não Aqui um ovo meu Caiu dentro É arrochado É arrochado que eu digo Ô mousseau Não estou falando da sua mulher agora Lembra da infância Do seu começo Você preferia pegar as mulheres bonitas Ou as feias? Ou você não tinha elas? As feias Por quê? As feias e mais velhas Ah mais velhas Você gosta? Gostava Daí mais velhas Por quê? Porque as bonitas Pegavam os caras Que vinham de fora Vinha muita gente de fora Para a minha cidade Bombadão Bonitinho Os caba sanados Os caba feitos Carne de sopa Só tinha músculo Aí a gente Mago velho Liso Liso é sem dinheiro Aí tinha que pegar Ficava que era mais velha A gente lavava Um leite de rosa Para ela Ficava Um leitinho de rosa Tinha velha Daquelas se espremer Se dava um leite e meio De leite de rosa Aquelas bolinhas Como era o nome? De naftalina Naftalina Era bom Elas eram carinhosas Era um ambiente familiar Às vezes quando eu chegava Eu falava Mamãe O que a senhora Está fazendo aqui? Mas era bom Que elas davam mais carinho As mais feias Sabiam fazer mais coisas Porque quando você é mais feio E você não ganha muitas meninas Então você tem que improvisar Saber fazer outras coisas Outras posições Então assim Isso ajuda muito A pessoa A conquistar O parceiro Você já abroxou alguma vez? Já abroxei Uma vez muito preocupado Com as contas para pagar Se você tiver Com conta para pagar Eu Nessa época Eu tinha um Tempra E é um carro Que dá muito problema E aí eu fui Para esse cabaré E preocupado Com o serviço Desse Tempra Aí eu fui até Era com essa menina Que eu disse a você Toninha McLaren Que ela bebia muito Quando a gente ia Para o cabaré A minha preocupação Ela era abrir o frigobar Porque ela comia tudo Dentro do frigobar Ó bicho Para comer A tal da rapariga Come todinho Chupa até camisinha Se for de morango Elas comem tudo O prejuízo O prejuízo é grande Grande Aí eu escolhi o quarto 3 Porque o frigobar Dava choque Eu não avisava Já sabia Já sabia Aí eu Preocupado Ela disse Amor Bora, bora Eu faço tudo Que você quiser Eu disse Você troca Correia dentada De Tempra Faz tudo Que você pagando Mas é bom demais Antigamente Cabaré Mas era Coisa boa Amução Você é um cara famoso Depois começou a fazer Trote, não é não? Como que você começou Essa história De trabalhar Trabalho em rádio Na época de orelhão A gente começava a ligar Orelhão De colocar a ficha Da trote Putz, é verdade Aí no interior Da gente O pessoal do Nordeste Sabe Todo mundo tem apelido Então quando você tem apelido Ninguém tem nome normal Flávio, Eduardo, Marcelo Não existe Então é fulano de fulano Por exemplo Damião Pão Doce Por quê? Porque ele tem padaria Ou é profissão Ou então é filho de alguém Entendi Entendeu? Então por exemplo Tonho de Mané Rodrigues O pai dele é Mané Rodrigues Então é sempre o nome da pessoa E aí Nunca só o nome Nunca só o nome E sempre tem os apelidos Caveirinha Cabeção Titela de pombo Beijo de burro Tem sempre esses apelidos Por exemplo Tem um amigo meu Que ele só tinha esse dente aqui Esse aqui A presa do vampiro Qual era o apelido dele? Dente de riscar mamão verde Você já viu mamão verde Que o pessoal faz um risco nele Para amadurecer Parecia que ele tinha passado Uma mão verde Aqui Uma mão verde Pode procurar no supermercado Ele tem um risquinho assim Que é para amadurecer Mais ligeiro Você vê O povo bota esses apelidos Olha as ideias Para colocar Aí a gente começava A apelidar Muito povo Botar apelido Aí o apelido Pegava E a gente ligava Para a caixa da pessoa Passando troca Entendeu? Porque o povo lá no Nordeste É tudo bruto Não é assim Quanto mais vai para o sertão Mais o povo É para o interiorzão Mais o povo É os pés da burra As coisas da mula O povo não tem muita conversa não Para mandar um para baixo Da água bem ligeirinho E os caras não gostam do apelido E perdem a cabeça É porque você fala com ele Ele vai conversando Olha eu quero consertar aqui Se ele tem uma oficina Quero consertar um carro Quanto é o preço Você faz limpeza de bico O cara diz Faça Quanto é para você limpar o bico Dos meus peitos O cara vai Aí pronto Aí começa E falar o apelido Então sempre a pessoa Mandava para a gente O nome Os detalhes O que é que fazia E o apelido Que você ia aguardando Para o final É a cereja do bolo Se o cara conversasse Você manda o apelido Tchau O cara está educado Por mais que você seja chato Ele está escutando Todo educado Quando você manda o apelido O cara pega Dá um exemplo Que você estava conversando Eu estava conversando Uma vez com um cara Aí eu fiz o orçamento Para poder pintar a casa Quanto é que você pinta Quantos cômodos tem a casa Aquelas coisas Os caras te passam a informação Ele é pintor Aí você vai conversando Você chama o nome Da pessoa normal Aí daqui a pouco Quando eu disse Tudo bem Estou achando caro Eu posso dar um desconto Se for à vista É conversa normal Aí daqui a pouco Aí você chama o apelido dele Aí disse Tá certo Obrigado Seu sapo cego Hein? Obrigado Seu sapo cego O apelido dele É sapo cego Porque ele nunca Te viste com a perereca Aí o cara falou Ele não acredita Porque o cara Tem uns que desligam Aquilo ali É o juiz processante É Eu não acredito Que o cara Como é que eu passei Esse tempo todinho Com esse filho do ego Falando comigo Eu dando atenção A esse corno E esse corno Vem e diz Aí depois O pior é o seguinte Quando você liga de novo Aí o cara quer atender Porque aí ele ficou pensando Eu vou falar Eu vou falar Agora ele vai se lascar Que é o que a gente quer É claro E aí o bom é que Às vezes ele desliga Se eu quero ver Eu vou deixar fora do gancho Aí às vezes chega Tipo uma filha Ou chega um irmão Ou chega mais Aí bota no gancho Aí toca de novo Aí pronto Às vezes Aqui você pega a família Todinha Mas aí Por exemplo Aí você ligou de novo O cara já ouviu falando Não o cara já fez escramando Isso aí já foi uma segunda parte Que quando lançaram a Bina Bina que é o identificador de chamada Olha tem uma Bina aqui Eu sou o Guiev Olha esse DDD aqui Febe, tife, infeliz Das costa oca Eu vou cortar o seu furico em cruz Onde que sai um furico Ou um limão taipí Pra não cortar em cruz O gosto Só existe esculhambação E o cara fica falando Falando, esculhambando, esculhambando Achando que eu vou achar ruim É E aí você deixa ele falar E depois ele ainda chama o apelido de novo Eu tô até com isso aqui Viu, se você quiser O que papo? Pra gente ligar quando você quiser Vamos lá, vamos lá É só você dizer como é que faz Ô Fabi Vai dar pra ligar pra sua mãe também ou não? Vai, por favor Então Por favor Por favor Não vale nada Mas ela tá acordada agora? São Oito e meia Você quer ligar primeiro pra esse Ou a gente liga pra mãe dela? Tanto faz Você que manda O que você acha melhor, Fabi? Esse aqui é o que? Tem que passar pra ir? Eu não Ou bota aqui assim? Bota aí É a que pega É só virar assim, ó Vira aqui pro Tá Deixa eu ver aqui Ô Fabi Como que faz? Você passa o telefone Liga do seu ou não? Liga de outro Tá Então passa aqui pra mim Tá Eu passo pra ele aqui Deixa eu ver aqui Ó Esse aqui é o seguinte Eu ia ligar pra Fazer a peradinha do rádio Eu disse Eu guardei uns aqui pra gente fazer Vira Gilson E Ele é caminhoneiro E Ó O que é que atinge ele? Tá vendo? Tem que passar tudo direitinho Aqui é o arranjado Então Isso foi alguém que passou Pra zoar alguém É, eu ia fazer no rádio Tá Entendeu? Aí só Você não fez esse ainda Não Então em primeira mão Vai lá Diga que ele ficou Falar que ele ficou Davendo em alguma oficina Ou Davendo alguém Que ele comprou Que ele não compra Nada fiado Tudo é à vista Tá Então pronto Deixa eu falar aqui com ele Pode falar também Que não que mais Fica no fete do caminho Bairro Pronto Aqui a gente já pode Começar com o nome dele Dilson Tem apelido? Não Esse não tem apelido Tem? Deixa eu ver se eu tenho apelido aqui Que é bom com apelido É Peraí Apelido é aquele da gente Vai procurando aí Ô Lênin Enquanto isso Fala do chat Como que tá o povo? O povo tá ansioso aí? O pessoal tá num pedido Unânime aqui Que é pra depois ele contar A história do galo seco Ah do galo cego Galo cego Galo cego Galo cego é Escreveram seco aqui pra mim Mas é galo cego Galo cego Galo cego é É um cara que é muito poupeiro É Pega ar né Ele Ele É um cara muito bruto Ele é Pega ar Eu sei que começou com isso aqui A gente não tinha esse negócio De pegar ar né Pega ar O cara que fica nervoso Que fica enfesado O cara que fica bravo Bruto Aí ele Era servente de pedreiro Já trabalhou cortando cana E foi ser servente de pedreiro Ele quando cortava cana Eu fico dizendo Que lá na região da gente No Nordeste Tem muita Região canavieira Região da cana de açúcar E que esse amigo da gente Chegou em casa Só mulher Esses três dedos aqui Quase que vão a merda Você ia perdendo com facão Senão eu fui me limpar O papel higiênico Rasgou né Aí Galo cego É um cara Desde pequeno Criado com muita brutalidade Ele cortou com 14 anos de idade Ele trabalhava cortando cana de açúcar Depois foi ser servente de pedreiro Sim Ele não era pedreiro Ele era um servente Ajeitava ali a massa e tal E um cara muito bruto E ele na época A gente filmou A gente pegou um No interior Tem carro de som E o carro de som serve pra tudo Fazer É É Falar sobre Loja Fazer propaganda Se você for fazer político Se você for fazer um show Ele também tá falando E também Nota de falecimento Também Morreu tal pessoa Morreu fulano de tal E tal Vão entregar a família Chama para essa Solenidade De ato cristão Não sei o que Aí eu desci Numa rural Com som Numa cidade chamada Bizerros Que ele tava lá Passeando É perto de Caruaru E aí ele tava Nessa cidade Tem um carnaval famoso Lá não é Na cidade de Belevo Tem É o papangu É o papangu Exatamente Na branca E todo mundo Do agrécio Pernambucano Aí ele Ia passando na calçada E eu ia fazer Outro tipo de pegadinha Com ele Quando o carro de som Passou Eu disse Rapaz Vamos anunciar O falecimento dele Nossa E aí Era dia de feira E ele tava Todo mundo comprando As coisas São as calçadas Descendo a ladeira Vai pra rua da prefeitura E tem a feira lá embaixo Mas isso aqui é tudo loja 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 calçada Muita gente comprando E ele vinha Numa dessas calçadas Aí eu peguei o microfone Atenção Nota de falecimento Anunciamos Com muito pesar O falecimento De seu Manuel Joaquim da Silva O nome dele é um negócio assim Neto Manuel Joaquim Da Silva Neto Vulgo Galo Cego Quando ele olhou pra trás Galo Cego Ele começou a correr Através da grama Correndo E o cara achando Que era brincadeira Eu digo Meu amigo Assalera Vai quebrar a sua rural O cara passou a primeira Ele alcançou Ele deu uma lapada Na lataria do carro Pá Aí o cara disse Eita pô Eu digo Vai ficar Meu amigo A gente passou E todo mundo A cidade inteira Eita Galo Cego E pronto Aí começou a chamar ele Galo Cego Galo Cego É a mãe É a tabaca da mãe Vai que lascar E pronto A partir daí A gente ficava Seguindo ele Todo mundo mandava Galo Cego Chegou aqui Aí eu Pá Ia pra outra cidade Sendo que eu dava um tempo Claro Eu voltava pra casa E passava assim Quinze dias Só Galo Cego Vai vir pra uma festa De um leilão na cidade Aí eu ia Aí combinava com os caras Por exemplo Tatuador Pra fazer uma tatuagem Pra fazer uma tatuagem De graça Mas era só a garça Só a migué Aí a gente fazia Uma tatuagem Que como se fosse Com o nome da mãe dele Ele deitado aqui nas costas Aí era Galo Cego Mas de reina Claro Mas eu não sabia Então a gente começou A fazer muita pegadinha com ele Aí o povo fica doido Galo Cego É bruto também Isso é bruto Bruto também Aí eu Deixa eu ver aqui Com Enquanto isso Ô Fabi Eu mandei aí Não, senta aqui Eu vou no banheiro Fazer xixi Senta aqui Não mostra na câmera O telefone da sua mãe Mas você Vai ajudando ele aqui Fala o que quer pra ele falar Vai, vai, vai Vai, vai Vai lá Arrocha, Fabi Vai, Vilela Vai no banheiro Levar o cachorro no posto Vai Ó, minha mãe é pequenininha E ela é brava, né, Lene? Não é pequena Ela é compacta, né, Fabi? É Falam que ela é Como que é? É de bonsai lá Como que chama? Que bonsai que é pequenininha, né? É Deixa eu anotar Como é o nome dela? É Terezinha Terezinha Chama ela de Terezinha de Jesus Que ela chamava Pronto, Terezinha Pequenininha, né? Ela é pequenininha, gordinha Só uma pequenininha Aí eu vou dizer o quê? Que eu vou vender alguma coisa pra ela Oferecer alguma coisa pra ela Isso, pode Pode ir vender Quer anotar o telefone dela aí? Eu vou te passar Olha, não pega aí Que eu tô levando a minha mãe Pode deixar aqui, né? Vamos passar trote pra ela Ó, tá aqui, ó Aqui, ó Que mais, Lenny? Que ele pode zoar a minha mãe aí Ah, eu acho que... A minha mãe é da igreja A minha mãe é da igreja É bem católica Será que é mancada falar com o senhor Porque ele viu seu pai na feira Conversando com a... É isso aqui, ó? Não Não, não Calmei aqui Mandou aqui Falar que viu meu pai conversando Com uma loira Com uma loira na rua Ela tem ciúme de uma loira Que meu pai conversa Falar que a comida dela é ruim também Que ela cozinha muito bem, né? Ai, caramba Ó, enquanto isso Eu vou ler aqui Mais uns recados Que o pessoal mandou aqui, ó Anotou aí? Anotou Tá, então fecha Aí já conseguiu? Já? Então manda a bala Bota no VivaVoz Aqui assim Isso, próximo do microfone Aumenta um Nossa, imagina Ela não atende Mas ela tava falando comigo até agora Tá no máximo? Graças a Deus Agora Caramba Terezinha Mais desconfiada que cego Que tem a mãe Que viu? Dá uma desculpa Vou mandar uma mensagem pra ela Tá Deixa eu botar aqui Vai lendo aí Isso aqui, ó Vou lendo Pode ler aí Já tem um aqui Ó, é o seguinte, ó O O O O Joe Edson Ele falou assim Moção Sou seu fã Desde pequeno Fiz uns vídeos Em sua homenagem Compartilhei contigo No direct Do Instagram Me dá uma força aí Pro seu conterrâneo É o melhor sax Do Natal E Brasil Vou tocar no seu casamento Um dia estarei aí No Inteligência Limitada Aí, rapaz Você vê que pobre é como sax Tapa o buraco Abre doido Um abraço Minha potência Um homem que nunca morreu Nem tem inveja A gente tem morre Muito obrigado O cabra só disse Vou tocar no seu casamento Quer ver a desgraça mesmo É Deixa eu coisar Esse aqui, ó Esse aqui é o O Body Roco Os caras pedindo aqui, né Conta a história Da caminhonete de Chico Ah, você dá É Moção Um abraço Danilo De Tabocas Bahia Ele não atende não Esse cara é Bode rouco, eu vou dizer pra você conversar com ele Qualquer assunto, eu vou dizer que Uma cervejada Qualquer coisa que você quiser, quiser fazer um Ele é bandeiro Birol, boa noite, tudo bom? Boa noite Ei Birol, eu tô aqui em São Paulo E eu tô aqui com o Jackson Conhecido como Toninho E ele tem uma equipe Especializada na parte Dentária, sabe? Na parte Dentária, ele faz toda essa parte De dentição Chapa Completa, faz implante Dentário também, e ele tava querendo Lhe pagar pra ele fazer esse implante Em você, vai ser de graça Todo implante, todos os 32 Dentes, e você vai precisar Pagar só em arroba, entendeu? Eita porra, é mesmo? Eu vou passar pra ele aqui, ele é conhecido como Toninho Doutor Toninho, tá certo? Tá bom Tá, mas tu aí é? Tá, peraí que eu vou passar aqui pra ele Doutor Toninho é Birol Tá na linha sobre os dentes dele O senhor disse pra eu fazer Tá, é... Como que tá a situação aí Da sua boca, é... Birol Birol, né? Como é que tá o quê? A situação da tua boca atual Assim, Birol Então, mas quantos dentes tem hoje em dia, assim? Bom Dente bom Dente bom Precisa fazer alguma coisa Dá uma recalchutada Melhorada Ou tá... Tá amarelo pra branco Amarelo pra marrom Tá branquinho? Como é? Tá não Tá não? Que cor que ele tá? Amarelo, manga Ou tá marrom... Marrom... Cocô, assim? Como é que é amarelo, manga? Ih, é cuscuz, amarelo, manga Amarelo, caralho É amarelo O dente tá branco Mas cê quer que todos fiquem branquinho? É claro Cê vai botar um dente branco em cima E outra cor embaixo A gente já viu Tá, então vamos trocar os 32 dentes branquinhos Mas o senhor vai ficar... Quanto? Eu acho que 25 a 30 dias Sem poder mastigar Sem poder fazer sexo oral Sem poder colocar nada na boca Só água Fazer o quê? Não pode fazer sexo oral O senhor faz sexo oral Sexo oral do seu ramo E rapaz, como é que eu tô? Cê se mandou de quê? Caramba, sapato Como é que eu vou fazer sexo oral? Respeite o doutor, Birol O doutor Tonho tá falando uma coisa séria Vai, 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 vai O desgraça Como é que, como é que vai, 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 vai Sexo oral numa mulher Sexo oral numa mulher Sexo oral é você falar sobre sexo Ó, fale direito Você tá acontecendo essa satanásia, essa ligação Ó, é o seguinte o dente vai com uma proteção que não pode ter nenhuma substância química tóxica, então o sexo oral, não sei se você sabe sai um tipo de um do Yakult, de um leitinho lá que se pegar no dente fica visível que você fez sexo oral, então pode até fazer mas o dente vai ficar com uma coloração que todo mundo fala, olha lá seu doutor Luiz, é seu doutor Luiz né? Toninho seu doutor Toninho o leitinho do sexo oral vai tá dentro do seu óbvio eita como é que vai bater vai bater leitinho dentro do meu dente seu filho de rapariga, tá dizendo que eu vou tá mamando em coisas e coisas mas fica branquinho o dente esse doutor com a boquinha dos infernos, seu filho da puta escute ele tá dizendo ele tá dizendo, ele vai botar uns dentes de bode em você aí botar um dente e bota um tabaco na mãe dele viu? filho da puta viu? filho de rapariga ó tu pega esse doutor tu é o desgraçado fila da puta qual é o nome dele? tu pega esse doutor se mete no guilho os infernos filho de rapariga viu? fila da puta que vergonha tá ligando pro cabeça agora pra tá conversando deixa a fera de sexo oral calma 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 do seu corpo virou 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 escute escute o doutor vai botar o dente de graça em você é dente de bode ele quer dizer uma coisa olha não mas eu vou botar os dentes de bode ô bode rouco bode rouco é o seguinte tia calma bode rouco respeita o doutor bode rouco respeita o doutor respeita o doutor eu vou lhe bloquear seu caba safado não bloqueia não não bloqueia não nunca mais você vai ter contato comigo não seu filho de rapariga nunca mais você vai ter contato comigo tua boca sem dente tá parecendo o tóba de uma jumenta tá parecendo o tóba do tóba o tóba do tóba o tóba do tóba o tóba do tóba o tóba da puta filho de rapariga e eu filho de rapariga tem o que fazer eu vou mandar um pedaço de rapadura pra você comer viu banguela você pega o pedaço de rapadura e feita dentro do seu cu faz comigo eu comer seu cu filho de rapariga filho de rapariga vai te lascar jogava safado tchau bode rouco tchau filho de rapariga tchau bode rouco bode rouco vai querer fazer uns dentes bolde rouco ou não o tóba do tóba do tóba duro sou filho da peste se o cara ficava puto e não desliga né cara quer xingar até o fim eu queria dizer só um negócio bem ligeirinho pra pessoa que tá aí eu não sei Deixa eu ligar de novo Liga, 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 liga Você vai ligar O cara não vai atender, não tem como Ei, só, só saber Só saber aqui, peraí, peraí Ei, o cabo Passou aqui o telefone De Pileli, o anão Mas vamos pra mãe de Dona Terezinha Caiu a ligação Bonirro Eu preciso do seu CPF Eu preciso de um CPF E um depósito bancário E um negócio do CPD Pega o CPF E faça uma tira grande E joga lá dentro do seu Se eu tô na cara de rapariga Se eu surrataram Se eu... Seu o quê? Seu o quê? Repita É o quê? Hein? É suletre Seu rabo As coisas... As coisas tudo O negócio lá fora? Tchau, bode rouco Tchau, bode rouco Rapaz, chamou tudo de estelionatário Estelionatário Isso aí é uma palavra que ele aprendeu agora Ele tá usando Que é aquilo ali Tira a moral da pessoa Todo mundo estelionatário Estelionatário D. Terezinha Peraí Cadê D. Terezinha? Tem minha mãe Não sei se ela vai atender aqui Tenta aqui Ela odeia que chama ela de Iraildes É Iraildes Tenta a mãe da Fabi Se não rolar tem a minha mãe Tá aqui Tá aqui Tá aqui Isso aqui D. Terezinha É com o meu nome lá Que eu vou dizer na rua Rota a ovelha Olhando uma loura Não foi? É, na rua Nova... Na Nova... Na Velazista É É quando ele vai o quê? Pra padaria? É Alô? Alô? Tem Se eu ligo Vê se aqui Agora deixa pra sentar Pro povo Alô? Alô? Alô, D. Terezinha? Eu? Boa noite, tudo bom? Tudo? Quem tá falando? D. Terezinha Quem tá falando aqui Abimael É porque eu tava um negócio Pra dizer a senhora Já tem alguns dias Que eu tava querendo dizer E eu não... Desculpa até o horário, sabe? Como é? Ah Porque eu tô... Eu trabalho aqui na feira E eu trabalho pro menino da padaria Aí a gente... Eu tinha visto um negócio Eu posso dizer a senhora? Mas é sobre o quê, moço? Eu vou dizer a senhora Eu digo... D. Onde o senhor é? Olha, porque é o seguinte Eu peguei o seu telefone É... Assim, eu... Eu peguei o seu telefone Pra falar um negócio Seu Davi, sabe? Ah Eu posso dizer... Não diga que fui eu não Porque senão vai causar Intriga pra mim Eu posso perder Até o meu trabalho Lá na padaria Sim, o que foi, moço? É porque Quando foi Segunda-feira Eu... Eu tava vendo o senhor Davi Ele foi... Passou pra ir pra padaria, sabe? Aí a senhora não tá nem sabendo Ele tá fazendo negócio Eu digo... Eu não acho isso justo Eu vou dizer a d. Terezinha Aí eu peguei o telefone da senhora Lá na padaria Mas não diga que fui eu não, viu? Sim Como é o nome do senhor? A Bimael A senhora que eu acho melhor Ligar amanhã, né? Não, pode falar Se a senhora quiser Que eu liga amanhã Que é melhor, né? Não, pode falar Tá, eu deixo muito curioso Eu vou dizer Porque eu tava... Eu... Quando eu vim Aí eu fico ali na frente Às vezes descarregando as coisas Que chegam da padaria Aí eu vi o senhor Davi Conversando com a loura, sabe? Hum Aí ele conversa com ela Aí um rindo, sabe? Aí começou depois Dizendo um negócio, um segredo Se enxergando muito perto Da orelha dela Aí ela ficava rindo Aí ele apertava a mão dela Assim Ele dando Como fosse liberdade a ela, sabe? Sim Aí eu não acho bacana Porque Ela queria assim Depois ela foi lá pra padaria Depois o senhor Davi voltou Ela fez Olha Eu tô conversando com ele Porque Ela sem saber Que eu tinha visto Ela conversando com a menina Que trabalha comigo Que atende no balcão Ela fez Nem eu tô conversando com ele Assim Dando liberdade Pra ver se ele me aluga A casa dele Que é a casa da senhora de morada Sabe? Hum Aí a senhora Cuidado que ele tá querendo Alugar a casa da senhora Ah E ele conversando com ela Anotou no bilhetezinho O telefone dela Escondeu E aí eles tão conversando direto Toda semana ela vem Que o intuito dela É alugar Ela não disse isso a ele Mas o intuito dela É ficar com conversa Dando em cima dele Pela tentar as coisas com ele Mas o intuito dela No fundo No fundo É conseguir alugar A casa da senhora Aí depois a senhora sabe Bota a senhora pra fora E ela fica com ele Certo Olha Eu fico muito agradecida Eu não consigo lembrar do senhor É porque Eu sou aquele Que a senhora Uma vez Ficou até meia assim A senhora saindo da padaria Que eu Eu chamei a senhora De lehadora de bonsai Que a senhora É muito pequenininha Sabe Que a senhora é tão baixinha Que se dá um peido Levanta a poeira Que a senhora é bem pequenininha Que a senhora tropeça Até na cordinha do obê Se a senhora usar seu obê O senhor é piadista Não Eu trabalho na padaria A senhora se lembra de mim Que eu chamava a senhora De lehadora de bonsai Que a senhora é bem pequenininha Que eu ficava chamando A senhora de cheiro a peido Que a senhora era da altura Do tobo do povo Não era quando a senhora passava Não lembro Eu tô com a memória Meia fraca Pois a senhora Cuidado Viu, dona Terezinha A senhora Fique de olho nessa loura Em seu Davi Que ele tá dando Em cima dela Sem a senhora saber Eu não gosto disso não Eu sou uma pessoa Muito séria Que eu sei que a senhora Terezinha De Jesus A senhora Não deixa ele fazer isso não Porque se essa loura Pegar Engravidar dele A senhora vai perder Sua casa E a senhora sabe Como é rapariga Quem é bicho Sem futuro A senhora sabe, né Certo Viu Ele tá até chamando A senhora de meipão Que a senhora Era metade Assim Meia foda, né Que a senhora É muito pequenininha Mas não deixa ele Chamar a senhora De apelido não Se ele ficar Chamando a senhora De apelido Eu digo a senhora Viu Tá bom Moço Muito obrigada Viu Tá certo Leadora do bonsai Boa noite Viu Boa noite Fica com Deus Muita luz Peraí Só um pouquinho Falando em luz Eu tô com a gambiarna Energia Mãe Você não desconfiou De nada Não Ela desligou Eu fui aqui Aperto Dona Terezinha Oi Não desconfiou De nada Não, mãe Eu não Eu não Não conheço A pessoa Eu já tenho Já ligado Duas vezes O telefone Cuidado com a loira Viu, mãe Cuidado com a loira Viu, dona Terezinha Ah, Fabi Pelo amor de Deus Essa loura É mais perigosa Que coisa de jumento Viu, dona Terezinha Essa, olha Essa Fabi Não vale o que dá Aqui em terra Viu, dona Terezinha Tá bom, mãe Tudo de bom Pra senhora Viu Tô mandando uns pendrive Pra senhora fumar aí Tchau, dona Terezinha A senhora A senhora Cuidado Em seu Seu Davi Que ele tá Ele tá com only fans Viu Um cheiro Tchau Ó É Olha Adivinhou Um cheiro Dona Terezinha A senhora é uma príncipa Mais linda Tem um boleto pago Viu, dona Terezinha A senhora é linda Até engasgada Com farofa Tchau Tchau Ó Eu vou Aqui não mostra, né Eu vou passar o telefone Da minha mãe aqui Eu avisei pra minha mãe Que ela tá fazendo reforma lá Que um fornecedor de vidro lá O negócio Ia ligar à tarde E eu tava no meio da gravação Vamos ver se ela atende, né Fornecedor de vidro, né É É O cara que vai fazer a sacada lá com os vidros E ela odeia que chama de Iraildes Mas no começo Pergunta o nome e tal E depois pode Ela odeia É como é o nome dela mesmo? É Iraildes Só que não pode chamar de Iraildes Peraí Eu vou pedir pra tu anotar o certo Eu rato Que eu sou velho Peraí Tá Eu anoto Ela tá fazendo negócio com janela e vidro lá É, orçamento pra janela Esse aqui é o nome dela E esse aqui é o que ela odeia de chamar Mas pode chamar de outras coisas parecidas Mas fala da reforma bastante Alô Alô, boa noite Boa noite É Eu gostaria de falar com o dono Iraildes, né Quem tá falando? Ô, quem tá falando é Josué É sobre o orçamento da vidraçaria dos vidros Da reforma da senhora Que eu falei O filho da senhora Falou com a gente aqui Pra ligar pra senhora Pra saber sobre O que é que vai precisar Pra gente passar um orçamento A senhora tem ideia de quantos Quantos vidros são Só pra gente ter mais ou menos por baixo Um orçamento Pra poder levantar E mandar direitinho, por favor O nome do senhor qual é? Josué Josué É 084 O código do telefone Não, é porque aqui é da central Entendeu? Aí a gente aparece Mas é da central A gente trabalha aqui na zona leste Mas a gente atende pra toda a cidade de São Paulo Grande região E a gente faz orçamentos também Pra empresas Residências E É praia? É praia aí? É É Santos Ah, em Santos A gente atende toda a baixada Praia Grande Santos A gente Certo É Fica onde em Baré? Fica onde em Baré? Pronto Eu sei onde é Aí a senhora me diga aí Por gentileza O que é que tava precisando Só pra gente passar o orçamento Pra agilizar Porque a gente gosta De passar De ter rapidez no orçamento Pra o cliente não ficar aguardando Esperando, né? Tá, então Aí o senhor virá aqui Pra ver A gente vai aí Com máxima urgência Pra poder fazer esse vício Mas antes A gente queria só Ver a questão De quantos vidros são Pra passar um orçamento Pra não fugir muito Do que vocês estavam Pensando, né? Ah, eu não sei Quantos vidros são São os vidros trincados É isso? Isso É o vidro transparente É que a senhora vai precisar? Eu não sei É É Transparente Hum Eu sei Mas é aquela É aquela sacada Que é do quarto É aquela parte da É Tem a varanda E tem a parte do quarto Que é do fundo Certo Pronto A senhora pode Pode ver A medida Pra a gente A senhora sabe Mais ou menos Cada passo da senhora É um metro A senhora não pode Só fazer Só pra ter ideia Por exemplo Se for Quatro passos São quatro metros Eu já boto aqui E passo um orçamento Pra senhora A senhora faz De assim E de assim Na horizontal E na vertical Só pra eu saber Que eu já A gente tem aqui A parte do computador A gente joga E ele dá em 3D E eu já passo Pro e-mail Ou pro whatsapp Da senhora E a senhora Já recebe Tudo organizado Com a metragem Na medida Não é porque é o seguinte Pode parecer Que não é Mas o passo A gente já sabe Se a senhora Por exemplo Fizer um passo largo É um metro A senhora vai De uma parede Pra outra Faça aí pra eu ver Se dá quatro metros Eu acho que dá quatro metros Deixa eu falar Com o meu marido Deixa eu ver se ele sabe Fazer Não Iraildes 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 Mas não Pronto A senhora veja aí O passo Dona Iraildes Só pra eu ver É pra eu colocar Então A A câmera O senhor vê Não Não precisa de câmera Não A senhora Segurando aí o telefone Do jeito que tá A senhora encosta o calcanhar No rodapé da parede E a senhora Deu um passo Dois Três Quatro Pronto Já são quatro metros Já É porque o filho da senhora Ele pediu Pra ter urgência A gente quer atender ele Da melhor forma possível Como a gente faz Com os outros clientes também Pra não ficar Mas não é um vírus Assim Ele é tudo assim Dividido em partes É eu sei Como é A gente É porque A senhora dando a metragem completa A gente já divide ele Que é padrão nas partes Que a gente pode fazer ele de cortina Que abre ele todinho Depois se a senhora quiser ficar Como se fosse sem o vidro Fica Se chover A senhora pode fechar ele todinho Tá entendendo? A gente vai fazer do jeito Que a senhora Aquele vidro Mas ele Ele já tem Já tem todos os vidros Ele tá querendo que um meta Meu bem Eu não sei Quanto que tem A senhora Quanto que tem O vidro Que você acha? Um passo Eu sei Mas De só um passo Dona Iraildes De só um passo Por favor Pera um pouquinho só Eu vou deixar aqui É o WhatsApp É Dona Iraildes mesmo, né? É Iraildes Dona Iraildes A senhora Faça aí Eu mando Urgente o orçamento Pra senhora A senhora vai ver A tecnologia A senhora O O site Onde foi HPD Google Não sei o que É o GPT Alô Deu quantos passos Dona Iraildes Dona Iraildes Deu quantos passos? Quantos passos do que? Eu não tô entendendo O que o senhor quer De uma parede Pra outra A senhora vai colocar O passo E vai Não é possível Isso Até um cachorro Faz isso aí Isso eu pedi A senhora É muito lésima Me desculpe, né? Se a senhora A senhora não pode fazer isso Eu não acredito nisso A senhora Não tem condição De negócio disso Olha, eu tô achando Que isso é pegadinha É pegadinha? Que pegadinha, minha senhora? Uma hora dessa Eu vou estar Assim Inclusive se a senhora Estiver Aí com seu marido A senhora pode falar Ele Manda ele dar os passos No lugar da senhora Que o passo dele É o seu Gilberto Certo, né? É Peça ele pra fazer Pra dar o passo Oi? Ele falou assim Que não vai dar Que ele não sabe Me dizer, senhor Não é possível Olha, ele disse Olha, então Depois de uma conversa Tá Dona Iraildes Deixa eu só dizer uma coisa Se a senhora Se o Assim, desculpe dizer Mas a gente tá na promoção Se a senhora tiver Marido corno Ele tem desconto De 30% Olha, eu sei Que só pode ser Cosa ação Chama-se Mãe 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 Você tá ao vivo Aqui no programa Mãe Ah, pelo amor de Deus Rogério Você sempre me faz Essas palhaçadas Né? O que é que você tá falando? Dê os passos, mãe Dê os passos lá Pra medir Deus passa o quê? Ele tá querendo Que eu tenha os passos Até a parede Dê os passos lá Você já viu O que é que eu E vou tentar me falar Aí eu fico 0,84 Eu falei Da onde que é? E o Iraildes Dessa vez Você não ficou muito brava Então, né? Não Porque o seu pai Já tava falando Desliga isso Meu pai não tem paciência Obrigado, mãe Obrigado De nada Tchau, bicho Tchau, bicho Te amo É o Mussão É o Mussão Diga o seu Gilberto Pra dar os passos aí Que o espaço dele é maior Cuidado com o couro do ovo Caiu o caio lá Lá embaixo Desce o seu sandá, Mussão Tchau, Dona Iraildo Um cheiro Tchau, tchau É É Obrigado, mãe Eu odeio O que me chama De Iraildes Ô Foi, tá Dona Iraildes Muito obrigado Dona Iraildes Obrigada, Mussão Um beijo Tchau Ela tá falando É o que ela tá falando aí Depois procurem na internet Tem no YouTube Que eu já vi O programa Trolalá Lembra? Trolalá Da MTV Da MTV O Paulinho Serra E a Tata Werner Que a gente foi lá E passou um trote Pra minha mãe Cara, mas ela caiu Ficou meia hora E ela ia chamando De Iraildes Ela ficava no brava Agora ela já nem ficava Você viu que ela ficou brava Mas ficou quieta Lá com a Tata E demorou pra ela sacar E agora vamos tentar Esse seu aí Tá ligado o ar aí? Tá Rapaz, isso aqui é Ô fuller as medonhas Rapaz, tu é doido Você viu que minha mãe Ela vai ficando brava, né? Ela vai ficando brava Mas por que? Quando você falou do cachorro Até o cachorro Você viu que ela ficou em silêncio Meu, ela devia estar muito brava, cara Ela tava pensando assim Xingo no xingo Porque eu avisei pra ela Ela falou assim Mãe, o cara tá tentando Falar contigo Se eu não tá respondendo É um cara que vai fazer Vai fazer um preço bom aí Não sei o que dos vidros Coitado Ei, tem aqui o Deixa eu ver se eu pego aqui O pilho Muita gente tá Pedindo pra gente fazer uma Cadê aqui, ó Pilelio O que que é isso daí? Pilelio Ele é um anão Que ele é muito bruto Ele anda com facão Que é maior do que é ele O facão Começa aqui na cintura E vai bater Lá nos pés Deixa eu ver aqui como é O apelido que ele não gosta Pilelio Pitoquinha ele não gosta Que ele pega a racha Mas de pitoquinha Pitoquinha é a pimbinha pequenininha, né? E também tem um apelido que ele não gosta Que é o tolete Que é um negócio de bosta Um pedaço de bosta grande Pô, tolete O tolete é um bicho Você, a pessoa que obra um tolete Ela é uma pessoa feliz, sabe? Tem o tolete, rapaz Aquilo ali A pessoa que obra um tolete daquele Aquilo ali era pra ser uma cesariana Sabe? Um braço de um bebê É o braço de um bebê com que chute, rapaz O bicho Deixa eu ver, sei lá quem Tem uns toletes que até respira, né? Que até É O lapa de tolete, rapaz Eu tinha uma vez A primeira vez eu era menor Que eu vi um tolete Eu me lembro Eu fiz até um poema pro tolete Que era Eu encontrei um tolete Debaixo de um pé de alfafa Grosso como uma garrafa E comprido como um porrete E eu arrumei um cacete E fiz uma medição Dois palmos da minha mão E saí pensando nele Como é que um troço daquele Sai do anel de um cristão Até lágrima O cabra bota pra fora Deixa eu ver se ele lenta aqui Vai ligar Pode ser O Leni tem algum superchat Enquanto isso? Ó, tem alguns aqui Deixa eu ir Leni Enquanto ele vai tocando ali Um superchat Não, pode Se o cara atender ele para Pode ir, pode ir Ó, o Gui Ramos Falou aqui Moção Sou fã de muito tempo Tem pegadinha sua Que é lendária Edson Lima Francisco Veado Qual você lembra com carinho? Curiosidade, velho Davi e seu pai Aí um abraço Davi e o pai dele Já estamos aí na terceira geração 27 anos Terceira geração Que legal Então uma pegadinha que eu gosto Era do Timbu Porque ao contrário dos outros Que esculhambavam Taba safado Taba sem vergonha Caba, fela da cate Fedora E se começasse a se lembrar Timbu Ele trabalhava na oficina Que era da família dele E ele não entendia nada de carro E ele ficava lá só piruando Só rodando lá Tudo pra ele Era carburador Tudo pra ele era vira brequinho Tudo era vira brequinho Eu conversando com ele Lá no Nordeste é o seguinte Quando a mulher virgem É moça velha Moça Não entenda Ela ficou velha Ela não casou Ficou pro caritó Entendi Então assim Ela já é velha na idade Mas ela é moça Moça também é sinônimo de virgem Ah entendi Então por exemplo Quando tinha aquelas novelas Daquelas três As irmãs cajazeiras Ela era moça velha É quando você Já atinge uma idade Nunca casou E a virgem é moça velha E o rapaz que fica velho E nunca casa E é donzelo É rapaz velho Rapaz velho Entendi Que o queijo sobe pra cabeça E o cabindóide O cabeção E ele Ele era rapaz velho E aí O apelo dele era Kimbu E ele louco pela mãe Era o dia 7 de setembro Aí eu liguei pra ele Falei Só hoje a gente foi pro desfile E mãe adorou o desfile Foi muito lindo E não sei o que tal E a mãe dele aqui vizinha Ele já com Quase 60 anos Aí eu conversei com ele Eu conversei Eu digo que sua mãe tá bem Mãe tem babado Pro lado esquerdo Tem alguma coisa a ver Pergunta Umas conversas Desaprumadas Sem pé, sem cabeça Daqui a pouco Eu conversei, conversei Eu fiz Tá bom Obrigado, Kimbu Ele disse É o que? Eu disse Kimbu Aí ele faz Se dá pra ouvir Ele fazendo assim Pode o travesseiro Aí no ouvido de mãe Aí você acha Que ele faz Kimbu É a espada De Dom Pedro Com Ipiranga E tudo No miolo do seu É o poeta Aí eu disse Kimbu Cadê teu patriotismo Filho de rapariga Em plena semana Da pata Tu me chamando De apelido Fela da puta Mas falando Bem baixinho Mãe não escuta Então esse é um Dos que eu gosto Mas porque ele não Esculhambou gritando Esse cara com medo da mãe Não podia Bota o travesseiro Em ouvidinho Deixa eu ver Vamos tentar Vamos tentar Como chama o cabra Pileliu Tá no máximo Tá ficando bom Aí o áudio Se der pra encostar Mais um pouquinho Peraí Boa Alô Alô Pileliu Tá Alô Opa Diga ele que é Joaquim Que é aqui do Do parque Ana Dantas Eu tava dormindo E se ela se ligar O que é Por favor Opa Pileliu Tudo bom Aqui é do parque Ana Dantas Jônatas Dantas Tudo bom Tudo bem É o seguinte Que a gente vai ter um leilão Final de semana E eu gostaria de lhe contratar Pra você participar Diga Eu tô aqui com o nosso gerente Luiz Carlos E ele gostaria de saber com você Um horário de passagem Luiz Carlos Fala aqui com ele Pra saber o horário de passagem Que ele pode Você tá encostada Paraíba, hein? Paraíba Pronto Então ele tem que sair de João Pessoa Pra ir pra São Paulo, né? Eu precisaria de mais informações Algumas informações mais específicas Informações específicas Você pode pedir pra ele Por favor O estado civil É solteiro Casado Divorciado Amanciado Ou Tico-tico no fubá Eu sou solteiro Xoxoteiro? Não entendi Eu sou solteiro Mais Mais Descasca A bandioca De vez em quando? Olha, ele quer tirar a sua passagem Comecei o nome completo Por favor Meu nome completo é Valência Pereira Idade? É 43 anos Sexo Onde? Eu quero saber de sete anos Quem é? Quem é, por favor? Eu sei O senhor é cis Eu sou o que? Cis É Isso é que me siga cis Caramba Eu quero saber quem ele tá falando Não, o senhor é cismado Entendeu? Não Estou cismado não O senhor é batizado Eu sou batizado Tá certo É a sua conta? Tipo do sangue Tipo sanguíneo Por favor Tipo do sangue Qual é a cor do sangue que o senhor tem? Tipo sanguíneo O sangue é vermelho Vermelho? É Escuro, claro Como que é o tom do vermelho? Seria uma boca carnuda Um batom Ou Um rosáceo Nossa Arrumbau Senhor Outra coisa Como é que está o seu sêmen? Meu sêmen tá bom Eu sei E outra coisa O senhor tem um OnlyFans, não? Tem o que? OnlyFans Não sei que é isso, não Eu sei, tá certo Me diga uma coisa O senhor é De qual geração? De geração Pronto Pois nós vamos emitir a passagem do senhor Dá pra vir amanhã? Eu precisaria saber a altura do indivíduo Não, aqui quem quer o indivíduo vai só um bolo Eu quero que o senhor me converse não Eu sei O hotel é o seguinte Como vai vir muita gente para o leilão Cê sabe disso A gente quer colocar você num quarto Mas só tem beliche O senhor pode ficar na parte de cima da beliche? Romão, eu não quero saber de papo não Eu quero saber quem é Quem é, tá falando Jônata, Jônata Duara Zanadantas Lá só tem um quarto com beliche O senhor pode ficar na parte de cima da beliche? Olha, eu não quero saber o resto não Qual é a sua altura? Amigo, qual é a sua altura? A mim, por que você quer saber a minha altura? Não, é porque é o seguinte Antes de entrar Pra você entrar no leilão Você tem que fazer como se fosse uma chupetinha Então a gente quer saber a sua altura Pra ver se vai botar uma escada A minha altura é um metro e dez O que você quer saber? Um metro e três? Um metro e dez Ah, então tu é o famoso Tolete, né? Tolete é a puta que pariu Tolete é seu pai, aquele cuno Tolete Tolete é seu pai, seu arrombado Seu Tolete, a gente vai emitir as passagens aqui, viu, seu Tolete? Coloca em nome do senhor Tolete Tolete, é a puta que pariu, filha da puta O senhor vai perder as passagens, senhor Tolete Tolete, eu não pensarei que perder passagens, não, caramba, não Vai se lacar Você vai viajar no Pinico, viu? No Pinico, vai viajar no seu pai, a sua mãe, tudo junto Oh, desculpa Ah, agora que eu vi aqui, me perdoe, senhor Ah, ouviu uma confusão Foi, o seu nome não é esse não, me desculpe, viu? Tá o que, irmão, não é o que? Seu nome é Pitoquinha, né, que tá aqui Pitoquinha é sua mãe, filho de rapariga Tô arrombado É o senhor Pitoquinha, não é o Pitoquinha? Pitoquinha é seu pai, aquele couro, aquele tifudo Faça a cosquinha aqui no buraco do meu ouvido, Pitoquinha Venha ver minha Pitoquinha pra você ver, senhor arrombado Porque o cara não tá no seu fio, no seu redondo Na passagem, vai botar Tolete ou Pitoquinha? Pode colocar os dois, viu, meu senhor Eu vou botar no seu aro, seu coiro, botar no seu aro, seu arrombado Onde é rádio, o cara vem e você não A gente vai fazer Se eu pegar, eu vou botar um vagão O senhor, um Pix de duzentos reais, precisamos fazer Qual que é o seu Pix, é Pitoquinha ou Tolete? Pega um pente, bota um oito no seu fã, pô Bota um oito no seu aro, no seu rap Tchau, senhor Pitoquinha Amanhã o senhor vai vir dentro do pinico, viu, Tolete? Quem vale a sua mãe, que capariga, que é uma coisa? Cuidado pra não cair na fossa, Tolete Só se fude Esse seu Tolete tem raia de sangue e caroço de milho? Quem tocou, senhor arrombado? Cara da puta, fica raparica Os cabas não desligam Ele não desliga Olha aí a diferença com o meu, os cabas ficam esculhambando até o Foba O bicho bateu a apelida, até o Foba É muita fularagem, mas tu é doido Manda aí, Lene, o que mais o pessoal tá pedindo aí? Eu vou ler aqui uma do Sérgio, o filho Porque ele já tinha pedido pra falar da pegadinha do Timbu Como você já falou aí Só vou ler o superchat que ele mandou aqui pra você Que foi assim, ó Mução, quando eu tô feliz, eu boto a pegadinha do Timbu Da Semana da Pátria Ou Edson Lima, onde tu agenda a banda pra tocar num circo pra 46 pessoas Que específico E aquele da oficina que não gosta de mexer em carro velho E tu pede o banco original do Fiat 147 O que é essa história aí? Isso aí é o furunco O cara teve um furunco Que é furúnculo, né? Mas a gente chama de furunco Aí ficou aquele oi de peixe de furunco Aí estourou, melou o banco do carro Aí eu liguei Atrás de ajeitar um carro Ele é arretado com carro velho Ele não gosta de carro velho Aí depois que eu digo que vai fazer o serviço Ele acha que vai ganhar o dinheiro Eu disse, não, mas é pra consertar um Fiat 147 Eu disse, eu quero saber de porra de Fiat 147 Mas você tem o banco original Eu tenho porra de banco original de Fiat 147 Aí que te lascar Aí quando eu digo furunco, aí pronto Só falta entrar dentro do telefone O furunco E o outro foi o Edson Lima Que é cantor da banda Limão com Mel O grande cantor Edson Lima Essa é do circo que ele falou? É, porque ele Esse cara O apelido dele é Edson Lima Porque ele parecia com Edson Lima Ele tava bem redondinho Igual Edson Lima Sendo que o Edson Lima Tocava na banda Limão com Mel Estourado E esse cara lá do interior do Piauí O nome da banda dele era Limão com Alho Sei E aí eu disse Olha, eu vou fazer um show com você Ele disse A minha banda é grande A minha banda é grande Olha, eu fiz aqui Semana passada No circo Com 47 pessoas Com Rosinha e Sanfoneira Eu botei ela na garupa De uma pampa E cheguei lá De uma pampa Meu amigo, eu tenho um ônibus Eu vou tocar pra 47 pessoas Se eu digo Tava lotado Ele vai te lascar E pronto Eu começava a falar disso aí E o povo Pra ele pegar Até hoje Quando eu me encontro Com o Edson Lima O cantor da Limão com Mel Ele fica lembrando Edson Lima Edson Lima Ele fica gritando 47 pessoas O povo Poupeiro É bom demais É o fuleiragem Manda um abraço aí também Pra dona Zé Finha Falei de Da pampa Ela andava numa pampa Ela era a primeira dama Lá da minha cidade Dona Zé Finha Casada com Romualdo Aí ela Ela foi pro Recife E ela fez Eu acho Umas 32 cirurgias plásticas Aí esticou demais O couro dela Aí quando ela pisava Na embreagem Da pampa Que ela tinha Ela abria A boca assim Porque o couro Ficou muito curto Aí ela pisava Na embreagem E fazia Eu digo A senhora tem um tique nervoso Ela disse Não é porque Eu fiz uma cirurgia plástica Aí eu botei o apelido dela De boca De engole-mosca Porque ela pisava Na embreagem Abria um palmo E meio de boca Dona Zé Finha Engole-mosca Ó tem um desafio aqui Tem um cara pedindo O Rafa e o Gordo Liga pro meu sogro É o Dilson Caminhoneiro Ligue Pela caridade É muito bruto A família toda Tá assistindo aqui Esperando Eu faço vídeos Pro YouTube Trollando ele O problema é o seguinte Como que ele vai Passar o telefone Pra gente Passa aqui no chat A gente deleta Você deleta logo em seguida Pronto Vai vai Passa aí Passa pra nós Vai 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 Liga 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 Cara Você avisa Se o Rafa Mandar o telefone Pode deixar Eita Pai Voltava Cidadezinha Aí começava A ver a igrejinha Aí você já falava Tipo dizer assim Não tem igreja Não tem os pontos de referência Entendeu E batia tudo Aí era bom Que o pessoal Disse Mas rapaz Como é que ele tá falando Igual como você passou aqui Qual era a praia Qual era não sei o que É verdade Chevette Júnior E o Chevette Só pra vocês entenderem A árvore genealógica do Chevette O Chevette era raciado com bode De manhã cedo Se ele fosse a álcool Quando você desce na chave Ele ficava mangro Rindo da sua cara Não pegava Aí o filho dele Comprou um Chevette Júnior E chegou se mostrando A gente diz no interior Se mostrando Pro pai Só aí pai Comprou um Chevette Júnior Esse grande bosta Se o pai não presta Valeu o filho Aí Era o carro mil Não tinha força Pra subir ladeira Tinha que desligar o ar condicionado Escolheu subia Ou ligava o ar condicionado E ele Pegou esse Chevette do filho Aí disse Vamos dar uma volta Ele passou a primeira O RPM Foi no último No vermelho Aí o filho dele fazia Painho o carro Tá pedindo marcha Ele disse Eu não dou Ele pode pedir Tá pedindo Mas eu não dou Não dou Eu não dou nada Ninguém Aí disse Painho passa a segunda Ele disse Só quando acabar a primeira O carro Bateu o moto Era bruto Esse Aristide Aristide Feitosa Bruto não Spinote O carro bruto Medonimo Fala Ele mandou aqui Um super chat Com valor Mas não veio o número Eu pedi pra ele mandar o número Tô tentando ver Como é que ele consegue mandar Aqui pra gente Boa O que mais aí O pessoal tá falando Lênis Ó É o seguinte Tem aqui O Felipe Almeida Ele pediu Falou aqui o seguinte Moção Minha potência Parabenizar pela live Estou com a família Acompanhando Preciso de uma ajuda sua Minha sogra Está vindo morar Aqui em casa Será que dá certo? Abraço Felipe, Tina E João De Fortaleza, Ceará Muito obrigado aí Felipe, Tina Todo mundo aí de Fortaleza No meu Ceará Inclusive eu tô tomando Muita água Porque eu e um primo meu Esse cabeta A gente tava no Icola No Ceará Aí ele quando viu Saiu Viu uma coisa brilhando Quando ele viu Era uma lâmpada Ele esfregou Aí o gente disse Você tem direito A três desejos Ele disse Eu quero três Compo d'água Ele levou uma surra Uma vez Que ele trouxe aqui Da 25 Em relógio A prova d'água Pra que isso lá Não chovia? Ele morou Em Irasul Os cabos deram Uma pisa nele E outro amigo meu Também de lá Eu vou falar da sogra Pode perguntar aí Eu respondo Do pinico a bomba atômica Se tiver qualquer pergunta Sobre depilação ignal Sobre capação de jumento Sobre Esse amigo meu Amadeu Ele era do meu interior Ele era cotó De um braço E aí Ele usava Na época saia um relógio Que era champion Ele chamava de champion E ele usava o relógio aqui Naquela época Usava o relógio No cotoco aqui? No cotoco Tá Aí a gente Tudo lá Os cabos tomando um e tudo Aí chegou E disse Amadeu Por que é que tu não usa o relógio No braço bom? Ele disse Como é que eu vou dar corda Fiquei rapariga Que antigamente tinha que dar corda No relógio Era muito bom Sim rapaz Não dá certo esse negócio de morar Se a sogra for morar E sogra é como peixe Passou dois dias fora da geladeira Estraga o ambiente Fiquei assim Se a sua sogra for pra sua casa Você vai pra casa dela E alugue a dela Com ela dentro E tudo Não dá Olha a sogra é muito fuleiragem Rapaz Sogra Não dá certo não Outro dia minha sogra Tava vindo lá pra casa Aí minha mulher ficou Cadê aquele meu livro De alta ajuda Como viver cem anos Eu digo Eu escondi Que sua mãe tá vindo pra cá Eu não quero ela Não quero ela lendo Ela lendo essas porcarinhas Tendo umas ideias Eu não sei se é pegadinha Mas um cara falou Vilela Pergunta pra ele Susto do Valdênis Num avião Ah pai Do Valdones 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 é um grande sanfoneiro Acordeonista Um dos maiores do Brasil Tocou com o Luiz Gonzaga Desde pequeno Um cabarretado Valdones E ele é o Tom Cruise Do Ceará Porque ele tanto Toca sanfone Como ele Pilota avião Bota de cabeça pra baixo Esse filho de um ego Me levou pra dar uma volta No avião dele Ele faz acrobacia Faz tudo Daí quando chegou lá em cima Ele botou o avião assim E desligou o motor Aí pronto Aí minha alma saiu do corpo Umas três vezes Eu só não caguei Porque não tinha merda pronta Vilela Aí quando chegou bem pertinho Ele fazia Aí ele pousou Sem motor Rapaz Pense num bicho Pra trabalhar É o anjo da guarda Desse filho de corno Desse Valdones E ele pula Paraquedas Quando tem Live Esses negócios Grandes festas Lá no aterro da Praia de Racema Ele pousa de paraquedas Ele é o nosso Tom Cruise Lá de Ceará E ele levou uma queda Um dia desse Ele foi pousar de paraquedas Deu um vento E ele caiu Quebrou duas costelas E tal E ele caiu num bairro Que é o bairro do aeroporto Que é o bairro da Serrinha E foram achar os ovos dele Lá na Parangaba Que é o outro bairro Que tem Eu digo Cuidado com isso aí Valdone Porque você sabe que Isso é um perigo monstro O negócio desse aí De paraquedas O anjo da guarda dele Já tá aposentado já Ou acaba pra trabalhar Tu é doido Eu não gosto desses negócios não Já terminou? Terminei É porque eu falo Mais que pobre no sol O Rafa Gordo Falou aqui o seguinte O Mulsão já tem o contato O nome dele é Luiz Paulo da Produção Ele já passou as informações Ah Peraí Então esse cabo aqui Peraí Peraí Tem aqui da Nedstone Moção Meumão Garapa Manda um abraço Pro povo de Arari Maranhão que te acompanha Um abraço Pra todo mundo de Arari Um potência máxima O povo mais arrochado Que o short de Anitta Aquele abraço Minhas potências do Maranhão Chama Deixa eu ver aqui Ah tem isso aqui Passou aqui Que é o Dilson Dilson É isso? É Vou salvar aqui E aqui o Felipe Almeida Falou Mulsão Uma das pegadinhas Você já leu essa? Uma das pegadinhas suas Que mais marcou Foi do Chico Tuita Tina Se acaba de rir com ela Abraço Felipe Tina E João de Fortaleza Pronto Que mais Lenis Tem aqui também O do Denilson Rodrigues Ele falou aqui Fala Mulsão Sou seu fã aqui De Pernambuco Fala do Mamulengo Mamulengo Outra pegadinha Que a gente fez O caba bruto Pra esse Mamulengo Tu é doido Mamulengo Ele desligava A gente ligava de novo Ele deixou o telefone Desligado E a gente ficava Escutando a conversa Ele passava Não sei quanto tempo A gente não pode deixar Fazer comercial Brincar Fazer as coisas Ele tá aqui Não pede o telefone Cê ainda tá aí Fala da Fala Fica a família Era divação Uma pegadinha dessa Pra família Porque a família Não tinha divação Vou ligar aqui pra Dilson Vamos lá Botar tu também Vila lá no meio Que é pra gente fazer Tá Alô Alô Dilson Oi Opa Dilson Quem tá falando aqui É Joacir A gente tava querendo Falar sobre o caminhão O senhor tem um caminhão Né? Tenho Pronto Eu tava querendo ver aqui Que eu tô Com um amigo meu aqui Pra gente tava querendo Alugar seu caminhão Pra gente levar Equipamento de festa Agora no São João Certo Aí você aluga Pro diário, é? Não Depende Eu só queria Pra fazer festa Que região Não, porque é o seguinte A gente tava querendo Fazer feira E vai fazer serrinha A gente tava querendo Alugar seu caminhão No final de semana De sábado e domingo E pra ir pra serrinha Sabe? Aí alugava Quatro dias o caminhão As quatro diárias Todinha Que era pra transportar O som De um local Pra outro Na época do São João Sabe? Eu só queria Quatro dias Certeza A gente queria O caminhão Pra colocar O som E mais umas paradinhas Que vão junto Com o som Umas Umas coisas Que vão empacotar Uns brocos Aí Bloco de que? É Um Uma substância Não sei como falar Pro senhor É Na Jamaica Ela Ela faz muito sucesso É um Negócio Não ocupa muito espaço Na verdade Porra Tu começou a conversar Com a história Agora já vem com Porra de negócio De Jamaica Agora já me bota Um sotaque do caralho Do Rio de Janeiro Não Só Quem tá falando? Não Quem tá falando? Senhor Só calma um pouco Porque Eu tenho uma certa idade Calma meu patrão Por favor Explica pra ele Que é o som Mas tem assim Cerca de dois quilos Do uns pacote Que veio da Jamaica E tão aqui em casa E eu preciso despachar Pra feira Ah meu amigo Eu não mexo com esse negócio É um negócio verde Prensado Que o O povo Fica Fica relax Não 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 Isso não Nunca 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 Diga Você Tá falando Negócio Impressário Que vem da Jamaica Que caralho Não Faz sucesso Na Jamaica É um alimento De lá Chama Personita Personita Vamos falar Que porra Repressionita Eu sei lá Que caralho Repressionita Mas Veja do som Qual data Que o senhor Quer Não Vai ser Vai ser Na época do São João 23, 24 E depois vai ser São Pedro 27, 28 Aí Eu quero ver Se você consegue Então É Vai Vai Pra deixar o caminhão Aí Pra gente poder fazer Esse negócio Vai o som Entendeu E vai expressado É o O orégano O orégano Não, não Eu tô É que eu tô comendo Uma pizza Aqui Tem orégano A personita Personita Quem tá falando Como é seu nome O meu é Cráudio Eu já esqueci isso Cráudio E o outro que falou Primeiro aí Oi Cráudio Tá bom Cráudio Aí é Joca Ei Quem tá falando É Joca Tá bom Joca Senhor patrão Vamos acertar Esse negócio logo Quem passou Pra contar pro senhor Joca 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 Sim Sabe quem é Joca Sim Eu conheço um J Não é Joca Rafa Rafa Não é Joca Seu anel Seu anel na minha piroca 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 Seu fuleiro Seu fuleiro Bongo do cara Não Dizer Puta porra Maconheiro Safado O que é que tem Rapaz É só uma sentadinha Seu porra Deixa eu falar agora Seu porra 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 De ver Deve Deve A cor Nenhum Rapaz Você é conhecido Aqui como Veaco O cara Passou aqui O telefone Veaco É o caralho De rabo Não eu Você foi aqui Parcelou Paga meu patrão Essa moral Não dou Nenhum corno Não é igual Você não Essa moral De me cobrar Nenhum corno Como você Não me cobrar não Ó É o seguinte Eu falei com o Jó Que ele Eu não quero mais Seu caminhão não Porque ele disse Que estava atrasado Da documentação Não foi É isso aí mesmo Eu estou lhe dando Alguma porra De algum caminhão Mas você está Oferecendo um serviço A gente não quer mais Eu estou oferecendo E para que você ligou Para a gente Atrás de fazer freque Mas liga para a gente Para que Deixa de ligar para cá Eu liguei o que Para tu Filho do cabruco Eu liguei para Porra nenhuma Tu que me ligou Primeiro mandou Um zap Dizendo que ia ligar Sei lá Que cabruco é Mas quem disse Que você ia ligar Foi Celinha Porra de Celinha Olha lá Com as porra de Celinha Minha chibata De sua rodinha Vai tomar No centro do seu cu Ou Ei 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 A gente sabe Onde você mora Rapaz Agora que deu a porra Tu respeita a polícia Viu Porra de polícia Rapaz Eu respeito Quem me respeita Se você me respeitar Vou lhe dizer Se você me respeitar Vou lhe dizer Pronto Ó Ó Ó O negócio Eu vou falar logo Um papo reto Chame logo aí Fafá Quem? Rapaz Quem é o corno Que está falando? Chame Fafá aí Fafá Porra de Fafá 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 está viajando Fafá minha chonga Fafá está aqui com a gente Fafá está comigo Fafá está comigo Pagando no meu câmbio Fafá Tomar no teu cu Ai Fuleiro Fafá Ai Fafá Ai Quanto a hora no cu Ah Fuleiro Deve estar né Ó Disso A gente não quer mais Seu coisa não Vai pagar o que você der Veaco Eu pago a ninguém Eu devo a ninguém Curno Tchau Veaco É muito É que o cara Vai te arrombar Vai tomar no teu cu Não insista mais não Tchau Tchau Toga a ligação Para o carro Para entender Uma desgraça Dessa Vai tomar no cedo No teu cu Pô Vai Tchau Tchau Disso Desculpa ter lhe visto Aí é a polícia Vai tomar no cu Eu não Os negócio E os negócio Os negócio lá fora Os negócio Os negócio lá fora O que rapaz Você é um cabrinho Fala que ele é teu Curno Que eu não entendi Eu tô brincando Eu tô brincando Isso é toinho Que toinho Meu viado Que comer teu Furiquinho Você roubar Seu curno Oi velho Tchau 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 Você não conta Com essa desgraça Você falou Você falou o nome Da mulher Do cara É Porque ele botou Aqui Eu tava lendo Aqui de banda Ele botou Aqui Diga Que ele fica Devendo Que ele não compra Nada fiado Perguntar Para minha sogra Fátima Ele pegasse Chamar de Fafá Então é isso Fafá Era a mulher dele O bicho ficou Ficou bravo O povo bruto Mas tu é doido Manda aí Lênis Vamos lá Pessoal Pode fazer qualquer pergunta Que o Moção responde aqui Manda sorte aí Foguete Do Elon Musk Qualquer coisa Vida em Marte Depois quero saber Se tem vida em Marte O Gustavo Santos Falou aqui o seguinte Moção já teve um C10 Conta a história Da caminhonete do Chico Lênis Por favor Pede pro Moção Um abraço Para o Danilo De Tabocas Bahia Meu irmão Tabocas Bahia Meu irmão Fã demais Um abraço Pra vocês Tabocas Na Bahia Muito obrigado Pela audiência O povo mais alegre Que cachorro caramelo Correndo atrás de Moto Mas é um negócio Alegre medonha A C10 é o seguinte Antigamente Tinha A A mais nova A D20 Que saiu de linha A D20 Que era da Chevrolet E tinha a F1000 Que era da Da Ford Antes da D20 Tinha a D10 Que é o D de diesel Tinha a A10 Que era álcool E tinha a C10 Que era gasolina Ah E tinha uma banda Lá no meu interior Que era A banda ia toda Em cima da C10 Na carroceria Da C10 Eles botavam O som Botavam as coisas Os cantores Iam dentro Na bola E ia todo mundo Na C10 O povo tudo liso Igual a pedra De cachoeira Aí o que que acontece Eles foram tocar Lá em Santa Cruz Que é o município Que tem lá no Rio Grande do Norte Aí aqui ficava a igreja A ladeira E aqui o palco Em frente da igreja Lotado Festa de padroeira Eles pra não sofrer Porque qual era o esquema? Chico era o motorista Qual era a função de Chico Além de dirigir a C10 Pegar as meninas mais bonitas Da festa Botar numa mesa Com um litro de uísque Um litro de bebida Elas ficavam ali No final Iam com os cantores E aí tinha o esquema Então essa era a função de Chico Mas a C10 Tinha um problema Ela só pegava Num empurrão E isso aí É uma derrubação Muito grande Já pensou? Roberto Carlos Sai de um evento E tem que empurrar O carro dele Então a C10 Só pegava num empurrão Você botava a segunda Dava ali Membreagem E ela saia Mas isso aí era muito Qual era a mulher Tinha que ver O carro pegando Num empurrão Aí qual era o macete Da banda Ele botava a C10 Na ladeira Já deixava na ladeira Deixava de primeira Botava uma pedra De paralepípedo No pneu E ali ela ficava Quando acabava a festa Pegava a banda Os instrumentos Botava lá Como ela tava na ladeira Era só você Botar aqui de segunda Ela pegava E tirar o paralepípedo E ir embora Pronto Ela não notava Que o carro pegou Num empurrão Não pegava na chave O que que acontece? Lá está a banda Tocando Lotado na praça Festa de padroeira Lotação Se o cabra morresse Só caía no outro dia Não tinha espaço Nem pra cair O cabra era todo mundo Animado Uma rocha medonha Chico se aparou A menina mais bonita Da festa Botou na mesa Enfrenta o palco Aí tava lá Ruizito Que era o cantor Da banda Aí ele dizendo Dola um rasteiro Não perder de vista Quando ele olhou Aqui pra ladeira Um menino Menino é bicho Sem futuro Tirou a pedra Da C10 A C10 Tava de primeira A C10 fez Tum Tum E começou a descer A ladeira Em busca do palco E aí ele fazia Dola uma rasteira Não perder de vista Ó a C10 Chico Dola uma rasteira Não perder de vista Ó a C10 Chico E Chico achando Que ele tava Mandando alô pra ele Chico todo inchado Importante Daqui a pouco E olha a frase Dola uma rasteira Para não lhe perder de vista É muito romantismo O cara dá uma rasteira Numa mulher Pra mulher não perder A mulher de vista Aí ele Dola uma rasteira Não perder de vista Ó a C10 Chico Dola uma rasteira Não perder Ó a C10 Chico Menino sei que essa C10 Embalou Pegou Embalo Passou por cima Quando chegou no palco Os caras tudo Pularam E a C10 passou por cima Do palco Nossa Por isso que desde esse dia Ela pegou o que? O sanfoneiro A sanfona Ela tem Você bota a sanfona aqui E ela tem um negócio Que você fecha Ela aqui ó Como se fosse Você bota a sua mochila Pra frente E aqui Entre uma alça e outra Tem um negocinho aqui Que fecha Que é pra alça Não ficar saindo Ah tá Desde esse dia Rogerinha que era o sanfoneiro Nunca mais fechou aquilo ali Porque ele foi o único Que não conseguiu pular O cara da guitarra Jogou a guitarra e pulou O cara da bateria pulou E o cara da sanfona Não conseguiu Tira aqui pô Tira aqui A C10 veio Passou por cima da banda Com palco Com tudo Macho Isso aí ficou conhecido lá Por isso que o PC Desce Ó a C10 Chico Essa história aí da C10 Foi a primeira vez Que uma C10 Passou por cima da banda Com tudo Macho Eu tô batendo a mão aqui Ô fuleiragem medonha A C10 do Chico Eita Eita Bom demais O pessoal tá falando muito Do Luiz Luiz do Som Que o pessoal fica mandando Ah Luiz do Som É outro caba bruto Que a gente faz Pegadinha O apelido dele É o O cu de bode Será que fede? Esse daí Eu fiz uma pegadinha com ele Dentro de uma churrascaria A gente levou ele pra comer Ele tem uma barba Aqui é o Luiz do Som Bruto não Se amostra aí Bruto não Depois Aí é bruto Aí é mais grosso Do que penteio de barrão Que é os poucos Não tem Ô caba bruto Esse Luiz do Som Tu é doido E quando você ligava A cobrar O pessoal fica puto também Dá ainda pra ligar A cobrar? Dá né Ou não? Nunca mais eu tentei A gente tinha um quadro mesmo Era ligar só a cobrar Não sei se dá pra ligar Dá pra ligar do celular A cobrar Ainda dá Porque teve uma época Era 90-90 É verdade 90-90 você ligava a cobrar Ficar puto As vezes que Ei diga aí Falou Aí tá aí O senhor falou do negócio agora Do tempo de ligação a cobrar A gente ligava a cobrar E a pessoa atendia Aquilo ela tava pagando É Queria terminar O papo logo E você enrolando Aí depois de ligação a cobrar A gente ficava inventando Um bocado de história Esticando Nada a ver esticando A pessoa Diga quem é esse Não menino que tá aqui Quer falar com a senhora A senhora tá aqui Quem é esse Não ele vai passar Que ele tá chegando A gente ficava enrolando E aquilo Vem a alta Depois teve o negócio De ligar com 3 segundos Lembra? Como que era? Você ligar do orelhão Você tinha direito a 1, 2, 3 Oi mãe, tudo bom? Tô aqui ainda na faculdade Aí caía Aí ele bateu Mãe, é porque eu só vou conseguir Chegar depois das 10 horas Aí caía O cara falava E a gente namorava Com 3 segundos Já imaginou um negócio desse? Cara, olha Todinha conversando com 3 segundos O caba mais Saiu mandando um abraço Pra Limarujo Lá do meu interior O véio mais amarrado Mais mão de vaca Mais pão duro Ele não abria a mão Nem pra bater a punheta Ele bateu com os cotovelos Ele fazia isso Cara que atravessa Com um sorrisal na mão A piscina E não Chega lá Não tá seco O véio Limarujo É conhecido no meu interior Ele foi o primeiro véio Ele se deitava Aí na época Lançaram o ventilador De pé Ele ligava o ventilador No 3 Aí se deitava Aí ele ia com o pé E desligava o ventilador Ele dava banguela em ventilador Pra aproveitar o É Eu já vi a gente tá banguela em carro Você viu, né? Botava uma ladeira Ponto morto Banguela Ele dava banguela em ventilador Pense num caba miserável O véio Limarujo O véio miserável Aquele véio Tu é doido Tinha um quadro de frases mais engraçadas Das pegadinhas Tinha gente Rapaz, tinha muito quadro Quanto tempo? 27 anos 27 anos 27 anos A gente tinha Tinha muito quadro Tinha o quadro do Dr. Carneiro Que foi uma vez que eu liguei pra Eu liguei Ia ter um show Não sei se era Leandro Leonardo 17 Camargo Não sei se era o grande encontro Aí eu liguei Pra o Chevrolet Hall Que essa casa ainda tem Ainda hoje Classic Hall Lá em Recife E aí eu liguei Pra um patrocinador nosso Pra falar sobre a promoção Quando eu liguei Aí começou aquele negócio Ah, eu vou passar pra ele Tananana Nananana Nananana Rapaz, demorando Rapaz, isso aí dá um quadro Aí eu começava a ligar Pra as pessoas Dizendo Doutor Carneiro Quer falar com você Quem é o Doutor Carneiro Peraí que ele vai falar Aí Tananana Nananana Aí caiu no outro canto Ô, desculpa Caiu aqui de novo Peraí que eu vou passar Pro ramal dele Tananana Rapaz, depois da pessoa Esperar o áudio Fala aí com o Doutor Carneiro Mas eu não marquei Nenhuma consulta Fala, ele está na linha Ô, Doutor Carneiro Acaba esperar Três minutos A fuleiragem dessa Cara, eu entendi Mas também Mas também O pessoal antes Era mais ingênuo Vamos falar a verdade É, não tinha internet Não tinha nada Eu lembro quando Era ingênuo, moleque Os trotes eram Trotes, é Vê se tem uma vaca na janela O balão sorvete derreteu Eram as coisas tão idiotas, né Ah, aí é do açougue, né Porque tem uma vaca na janela Putz Não tinha essas paradas Quando era o telefone fixo, né Tinha uma que o povo ligava assim Falava assim Aí é uma Vocês trabalham com roupa? Aí o povo falava Não, não Ah, então está todo mundo pelado É, todo mundo pelado A gente faz isso aí Era o quadro da gente Costurando para fora Era assim Vocês trabalham com roupa? Não Porque trabalhar com roupa É costureiro, né Não, aqui ninguém trabalha Era uma senhorinha Não A senhora não trabalha aqui não Ah, então a senhora trabalha nu Mostrando esse Está juntando muita mosca Aí pronto E as velhas que esculham barba Porque as velhas do interior Elas falavam assim Ah, baça Aguada Essa rasgadazinha para ela É meio que está dando uma facada Sabra Capa safada Capa Fica Capa Aquilo para ela É a maior ofensa do mundo Que ela acha que está ali fazendo É É ficar rasgando assim, sabe É bom demais Porque ela já é bruta do interior Só se eu lhe dar uma facada Você vai botar merkeolato com a pá Será que a facada era grande? Era bom demais, rapaz Antigamente tinha essas frescuras, não O que é isso que o pessoal fala? O amor é lindo, mas é de vrido É, o amor é lindo, mas é de vrido Era um quadro que a gente tinha Que eu pegava aqui Tinha uma bichinha que trabalhava comigo Que é Catraia Aí eu pegava uma pessoa Por exemplo Seu pai estava aniversariando Mas era um cara bruto do interior Aí eu botava aqui Tinha telemessagem, se lembra? Carlos, quanto tempo Você não é Hollywood, mas é o sucesso Você não é charme, mas é o fino que satisfaz Aí entrava uma mensagem bem bacana No final, sabe quem mandou? Sendo que ele estava aqui E a mulher disse Que demora é essa? Quem está aí as filhas Sabe quem mandou? Já desconfia ele achando Que era algum esquema dele Alguma mãe Quer falar com as pessoas? Fala aqui com a pessoa Aí entrava Catraia O Baitola Meu amigo Esse cara pegava um ar Um ar grande Aí a mulher dele vinha Ele é casado, viu? Sai, ele não me disse isso Aí pronto Era um moído grande A família todinha gritando Batia esse Aí o telefone antigamente Aquele de disco Era cada pancada que estava É mesmo Tchá, 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 tchá Para desligar Ô porro bruto Era bom demais Tu é doido E eu me lembro a gente de rádio Era para dar recado Tinha muito recado em rádio É Tal pessoa mandou para É, mandou para fulano de tal Principalmente nesse programa Da noite, né? É, o recado tipo Aqui de Ox Que era um tom em chofé O nome do cara Ox Como? Ó De fulano de tal Para fulano de tal Oferecia uma música Mercedão Vermelho Fulano de tal Oferecia Tu toca a fita do meu carro De Bartô Galeno Vai para Daiana Quem oferece É Ox Ox Um tom em chofé Que maravilhoso Ox O tom de chofé Ai, caralho Dizia só as iniciais É Era muito bom, bicho Tu é doido Os brinquedos Quando chegavam Os círculos também As coisas que iam Tinha até uma pergunta Que você fazia Que era de uma vergonha Eu me lembrei disso aí Depois a conta É, isso é no final No final a gente faz as três perguntas Tem isso aqui Cachão e vela preta Cachão e vela preta Cachão e vela preta Era que eu ligava chorando Para te dar uma notícia de morte Ai Só que isso Ela Ela partiu Quem foi que partiu? Me diga Quem foi? A pessoa já esperando Antigamente era o seguinte Quando alguém ligava para o interior Para o telefone Era para uma emergência Ou para dar uma notícia de desgraça Não era como hoje Que você passa o dia todo Cagando Não existe isso não Tanto que naquele telefone de disco Os pais botavam cadeado A verdade para as crianças não usavam Não ficar ligando Porque tinha o disco e amizade Entendeu? Que era para você ficar namorando Ouvindo a voz da mulher E aquilo ali Por exemplo O telefone Você botava ele no gancho Tinha dois pitoques Aquilo ali A gente já Todo mundo lembra Por exemplo Se o telefone fosse 221 Você fazia 1-2 1-2-1 Você ligava como se fosse um código Código morto Código morto Você ligava Quando era o zero era ruim Porque era dez vezes o zero Você tinha que bater Aí o telefone era para uma coisa De emergência Não eram essas fuleiras Que a gente fica Então quando alguém ligava Ela partiu Quem foi que partiu Morreu Morreu não Ela partiu Quem foi que partiu Essa foi uma melancia Eu deixei cair Partiu no mesmo Ai que lascar Filho de cor Aí começava Aí era um quadro Que a gente ligava chorando Tinha o quadro do Davi Que era o velho Davi Que também era um velho Que a gente Eu fiquei ligando Era o pai do amigo meu Ele só dizia a mesma coisa A gente gravou E eu ligava para o povo E ficava soltando a voz dele Ah você tinha um monte de palavras Opa Opa Quem é isso Opa Ela morreu Quem morreu Ela ficou viúva Quem ficou viúva Meus pesos Era meus pêsame Mas meus pesos Aí a pessoa conversava Com uma gravação Que a gente ficava soltando Só repetindo as palavras Só repetindo Um bocado de palavras Que a gente dava o corte e soltava Que era o quadro do Davi Era bom demais Nossa que maravilha Era muito quadro Porque Por exemplo o teatro Você fala O teatro é o mesmo texto Você pode passar um ano com o show Porque o público vai mudando No rádio É o mesmo público Então você tem que ter Quadro novo todo dia Porque o público é o mesmo É mesmo É pegadinha nova É quadro novo É notícia Que a gente fazia Notícia com humor Pegava notícia do dia E arrematava com humor Aí pergunta Os caras entravam E a gente botava ouvinte No ar direto Porque na época Você só escutava uma música Através de uma rádio Tanto que você ficava com a fita Para gravar Para gravar E quando o locutor falava Você ficava puto No final da música Você estava gravando ali Cidade Pronto Aí lascou Rádio Cidade Mas Moção Você ganhou muito dinheiro Tá rico hoje Ou você ainda Como que tá Porque você teve uma infância Mais pobre Como que tá o Moção hoje Pobre A gente tá O pessoal acha que Vê a gente na internet É Você com esse milhão de segredos Agora fazendo show Eu sempre digo Por vós Se eu pegar meu salário E tomar ele todinho de veneno Eu ainda vou andando Para o hospital Mano tá ganhando dinheiro Não tem uma casinha Comprou uma casinha Tem uma casa Para minha mãe primeiro A gente tem É porque esse negócio de dinheiro A gente que é do mato Do interior A gente não gosta de falar de dinheiro Que o povo botou em gordo Mas como é a diferença da vida Com dinheiro e sem dinheiro Do rico e do pobre Como que você vê de diferença Total diferença Caralho Aí começa A pessoa por exemplo Vai no restaurante Restaurante Pronto Você vê o que é a gourmetização Exatamente Começa logo com a gourmetização Para pagar mais caro A mesma coisa A mesma coisa Eu tava no restaurante A gente vem pra São Paulo Pra fazer entrevista Pra fazer rádio Pra fazer E aqui é cheio de gourmetização Gourmetização Aí a gente foi no restaurante Lá na Doc Lobo Aí o cabra tava lá Chamando a gente Ele fez Aí chegou lá Olha lá Já tá rindo tua mulher Eu vou comer um peixe Peixe O outro pediu Esse pedido também Eu vou pedir um peixe Aí tinha lá São Peter 68 reais Eu digo São Peter É o do interior Esse peixe aqui Não é de água salgada Eu conheço esse peixe No interior Aí eu chamei o garçom Sai de onde? Eu sou do Ceará Os garçons É tudo nordestino Eu digo Meu patrão Eu sou lá do nordeste Não me enrole não Esse São Peter Por 68 reais Que peixe é esse? Ele disse Não É a mesma tilápia É porque bota esse nome Pra cobrar mais É a tilápia Aí coloca São Peter Mesma tilápia Ele bota São Peter Uma tilápia custa 20 contas Ele bota São Peter E cobra 68 É a gourmetização Pega uma fatia de bolo Com uma bola de sorvete Aí 12 reais Chama de Peter De gatão É 40 O cara gourmetiza Flanelinha 10 reais Você pagou Aí chamou de valet 30 Tudo vai gourmetizando Não é igual Esse primo meu cabete Ele disse que veio pra sorte Rapariga Fala que é modelo É Cobra mais Não então Antigamente Era 50 reais Aí começou Garota de programa 100 Acompanhante de luxo 200 Aí entretenimento adulto 400 Agora tem A inventação de Baby Sugar É Sugar Sugar Daddy Sugar Baby E o cara é o Sugar Daddy É Baby Sugar 2 mil reais Gourmetizaram até Rapariga pobre Não pode mais comer Rapariga Agora Esse primeiro cabete Ele veio pra São Paulo Ele sofreu demais aqui Aí ele disse Rapaz Eu arrumei uma namorada Lá no Braz Aí disse que foi pra lá Corrinha O nome dela Socorro Chamava de Corrinha Aí ele disse Rapaz Eu liso Fedendo a peixe Duro né Mais quebrado Que caco de vidro E muro de pobre Que é uma coisa Que eu nunca vi Eu também não entendi Qual é o ladrão Que não vai pular Porque tem os cacos de vidro Lá Ah Essa casa Mas afasta Porque o cara fala É pobre né Não tem nada pra roubar Eu vou bem me cortar Pra roubar Não tem nada pra roubar Aí dentro Entendeu Acaba desse aí Mas é É igual a gente Mora no interior Eu mamãe botava Aquela Peão roxo Que isso E botava também Aquela comigo ninguém pode Plantava numa lata de tinta Pra espantar mal olhado É O que é peão roxo É uma planta Peão roxo É uma planta Arruda E também Comigo ninguém pode A planta que bota em lata de tinta Eles plantam lá Que não tem jarro Pra espantar mal olhado Eu disse Mamãe mal olhado de que? Não tem nada Quem que vai querer? Quem vai querer roubar nós? Não tem nada Pra roubar Quem tem inveja De nós Aí a gente ia Aí ele disse A gente começou a namorar Com essa corrinha Lá no Braz Aí quando abriu Ele disse que a mãe dele Perguntou logo Se você trabalha com quem? Aí ele disse Na época Não, eu sou locutor Automotivo De pré-filhotes Avícolas Hã? Aí ele disse Saia do sereno Porque lá no interior A coisa que a gente tem mais medo É tomar café quente E ir pro sereno Que você chama de friagem Minha avó falava isso Entortava a boca É que nem manga com leite É, não pode comer pirão quente Tomar banho Porque se quer Da trombose Comer e ir pra piscina Pra mar Pode não Estopora Entorta a boca Fica com boca de cochicho Que a gente chama Boca de cochicho Boca de cochicho Teve um velho lá do meu interior Seu Gonçalo Ele tinha dinheiro Ele tinha loja de carro Aí ele entortou a boca Tomou café quente Foi pro sereno E entortou a boca Aí veio pra cá Pra tratar nada Foi nesses Albert Y Sim Nada Voltou pra lá Pegou chaguinha Rezadeira Essas mulher que Reza na pessoa Benzedeira Benzedeira E tudo Aí chegou lá E Chaguinha foi E disse Pega um café E fez um café Daquele de caminhoneiro Lá Foi de vulcão Pegando fogo mesmo Daquele de torar O céu da boca Beba o café Aí ele bebeu Sai agora no sereno Sem camisa Aí quando ele saiu no sereno A boca Deu a volta E ficou aqui atrás Ele não gostou muito Que disse que o povo Tava dizendo que ele Fala mal dos outros Pelas costas Ali disse Toma mais outro café Ele tomou Abra a geladeira De pé descalço Quando ele abriu Aí a boca Deu a volta E voltou pro lugar Chaguinha Rezadeira Essa resolve Você já foi Numa Rezadeira O que é católico Vai pra tirar Tem mal olhada Tem uma mulher Rezadeira Sempre tem Todo interior Bom era essa rezadeira Quando a gente De Chaguinha A gente tava Prontando muito Aí mamãe Deixa eu levar ela Em Chaguinha Rezadeira Você é mal olhada Aí Chaguinha Fica assim Pega um galinho Assim de arruda Aí faz assim Bem baixinho Esse filho de cônio Aí fica lá Bom isso é muito É fuleiragem Um filho de cônio Filho de cônio Mãe é muito rapariga Mãe do pai Tola desse Como é que ela Rezando Dizendo mal palavra Aí dizia esse Cobra no ninho Peixe no buraco Corpo fechado Pra bala Vou dizer o resto Mas não o que ela dizia Era muito Ela ficar mal dizendo A gente E papai e mamãe Sem escutar O que é que ela tá dizendo Ela tá rezando Rezando porra nenhuma Ela falando Mal palavra pra gente Chaguinha rezadeira Que tem lá no meu interior Sim aí eu tava falando Dela Ela disse Eu sou narrador automotivo De pré-filhotes avícolas O que que é isso Aí ela disse Sá do sareno Pra não entortar a boca E armou uma rede Pra eles Esquenta um café Quer um cuscuz Quer um cafuné Aí chamou Duas veias Pra ficar assobiando Pra chamar o vento Que tava muito calor Aí depois Acabou o jornal Acho que caiu a ficha Da vela Mas meu filho Você trabalha com o que mesmo Ele fez Eu sou narrador automotivo De pré-filhotes avícolas E o que danado é isso Ele disse Eu sou locutor Do carro do ovo Ovos, ovos fresquinhos Trinta ovos por dez reais É um jeito legal Gormetizou a profissão Eu sou piloto de um transporte vertical Assensorista É É assim Cara, eu sou comerciante Internacional De produtos orgânicos Aí eu acabo vendendo de rapadura na shopping Maravilhoso Ô fuleiragem medona Já viajou pra fora do país, Musson? Já trabalho Graças a Deus o trabalho proporcionou Onde você foi? A gente foi pra Europa Foi pra Portugal fazer matéria Foi pra Itália Foi pra Alemanha na Copa E esses dois tudo na Alemanha E aí? O que você viu diferente lá na Alemanha? Muita coisa Não gostei Primeiro Porque a gente lá no interior Toda esquina tem uma Uma banca de jogo de bicho É Lá eu vi a milha das placas Doido pra jogar Aí não tinha como jogar A gente saiu De Munique pra Berlim Oitocentos quilômetros de carro Não tinha um buraco Como é que o cara vai se sustentar Com uma borracharia? O povo lá não tem borracharia Não tem isso, entendeu? Não tem trabalho pra nada A gente esqueceu uma câmera Numa praça que a gente tava gravando É Em Stuttgart E depois achou a câmera Ou seja O pessoal não pega Não pega, entendeu? Não leva Tem sujeira na rua Tem sujeira Não dá trabalho pro gari Eu não gostei não E a comida de lá? Você gostou? Não Joelho de porco Joelho de porco Com esse salsicha desse Também apimentado Aí quando eu cheguei lá A gente foi pra um lugar Que tinha uma brasileira Em Colônia Aí quando chegou lá Primeiro que a gente começou A ter uma fonte Lá nessa Colônia Aquele perfume bem antico Colônia Um perfume bem tradicional E na loja Fica uma fonte De Colônia Pra ficar o cheirinho Pra ficar o cheirinho O cheiro na loja As mulheres Delegantes Mais arrumada Que um armário de freira Uma mulher daquela Que um armário de freira Deve ser todo organizadozinho Uma mulher daquela Deve cagar um cupcake Uma mulher daquela Toda organizada Aí eu A gente pegou Uma garrafa Enchia de perfume Aí ficava passando Aí tudo matuto No interior Aí eu A gente foi comer isso aí Aí tinha uma brasileira lá Ela era Ela era casada Com um alemão Mas que ele Já foi casado Com uma portuguesa Falava português Já desde essa época Casou com ela Aí Ele disse Ó Não bota essa pimenta aí não Não coma dela não Porque essa pimenta é braba Aí eu disse Você conhece minha mulher? Ele disse Não Então diga que eu não como Minha mulher é muito mais braba Que essa pimenta Eu como ela há 30 anos Mas eu não gostei É muito diferente A cultura Portugal Portugal Eu gostei É bom que as piadas Elas são ao vivo É Você conseguiu entender Que eles falam tudo Simples Eles não É porque eu Aqui a gente abre muito Principalmente Né? E como tá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aquele Aqui Lá é de Ospiro Hã? De Ospiro O que que é isso? Caqui Caqui É De Ospiro Uns nomes diferentes Pastel de Belém Pastel de Belém A gente foi comer Outro Não Pastel de Belém Só tem Belém O outro é pastel de nata Né? Então pode ser lá Em Belém Mas eu gostei de Portugal Foi assim A comida Muito boa também Mulherada bonita ou não? Muito bacia Eu entrei no metrô Tinha um povo Que passia Que andava com um toleto No bolso Um barco de onça Monstro Os dentes Muito amarelos Eu achei de um povo lá Porque a gente fala do Brasil Mas você sabe que o brasileiro É o povo que mais toma banho É verdade Você chega lá pra Europa Você toma um susto Aquele cheiro de perfume Com CC É Tem uma sovaqueira Merdão Entendeu? Quem quiser ganhar dinheiro Venda limão lá em Portugal Pra passar aqui no sovaco Dá um cheiro aí Pra todo mundo de Portugal E os buços das portuguesas É rapaz O bigode maior Que é o da gente É Tem aqueles buços Os buços E tal Os bigodezinhos Que você fica Mas das mulheres mais velhas As novinhas tira As mais velhas Fica com aquele buço Antigamente Todo mundo diz Não porque essa piada Toda piada nasceu De uma coisa que aconteceu Então antigamente Os voos da TAP Que tinham as aerovelhas Que eles chamavam Que eram aquelas senhoras Não eram moças As mulheres tudo velhas Tudo velhas já Toda linda Toda arrumada Organizada E aí Elas eram puto Com o brasileiro Porque o brasileiro Entrando fazendo barulho Fazendo zoado Gritando Falando alto Pedindo as coisas E ela Arretada com aquilo ali E foi dali que nasceu Aquela piada Que ela passando Com o carrinho O brasileiro diz Café ou chá O brasileiro diz Café Ela diz Errou É chá Aí continuou Se o que é que tem Para beber Se o senhor quer bebida Quais são as opções Sim ou não Aí também ia com o carrinho As velhas tudo brutas Café ou chá Café Errou É chá É muito bom Isso Tem bebidas Tem Quais são as opções Sim ou não As velhas são Lá eles são desse jeito É Qual o país mais diferente Sim a gente foi para a China A gente fez as Olimpíadas da China O que é isso Foi para a China A gente fez as Olimpíadas da China E aí Pô lá é tudo diferente Tudo diferente A gente comprava no mercadinho da frente Se você comprasse de 8 horas da manhã 8 horas da noite Eram os mesmos funcionários Trabalhavam muito Trabalhavam muito E tinha lá os meninos pequenos Que a fraldazinha que eles abriam Eles faziam cocô É normal Faziam cocô Como assim? Na praça Ah para É a fraldazinha A mãe Abriu uma de pano Eles fazem cocô Outra coisa O banheiro Em hotel não Em hotel é igual a gente Mas em local público No mercado que você vai Quando você entra O papel e gente Você pega do lado de fora Você tira o papel e entra Aí lá dentro Se você O vaso sanitário é aquele no chão É um buraco no chão É um buraco com vaso de louça Mas no chão Tenho sempre medo de cair desse negócio aí Eu me lembro muito De Mané Félix Que é lá do meu interior Todo cara que vai ficando velho Só cresce azurei Os ovos É E lá na gente Era esse bojo Esse vaso sanitário no chão E aí ele ficou De coca Né Assim E aí quando ele ficou O ovo dele Já encostou o couro do ovo Na flor d'água Lá embaixo E aqui vizinho Tinha tipo um freio de mão Que ele dava Descarga E como a caixa d'água Era em cima Era uma caixa d'água Muito grande Descia um canto de 100 milímetros Com um volume d'água Muito grande Quando a flor O ovo dele ficou lá embaixo Que ele deu a descarga Aí foi assim Vum 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 Fez um rir de munho No couro do ovo dele Puxou Puxou o ovo dele Para a fossa A gente só viu ele gritando Me acuda Que eu estou sendo consumido Teve que entrar um menino Pulou Buiu Pulou Dentro da fossa Empurrou os ovos dele De volta Os ovos dele Cheio de sanguessuga Cheio de fulera Lá na China Lá na China Você vai obrar De coca E tem que levar o papel De gente da frente Inclusive a gente levou Um cara que foi um ouvinte Que foi sorteado A gente foi embora Ele ficou morrendo de medo Olhou para um lado Olhou para o outro Viu um pano de chão Com rodo Ele limpou o ar de copa O aro Um pano de chão E foi embora Com medo de ficar Mas muita coisa diferente Poluição Muito fuma Não A gente Lá em Nas Olimpíadas Na cidade Você não vê o céu É Aí quando você sai Para a muralha Aí você vê Porque você afasta Você não vê o céu Mas muita coisa bacana Diferente Foi para o A gente foi fazer matéria Nos Estados Unidos Levei dois cabas brutos Junto comigo Para a gente Era o Matuto Matuto é a caipira Sim O Matuto na neve Levei isso para Bariloche Ah Para esquiar Nunca tinha visto neve Não Nunca tinha visto neve Aí rapaz Foi É bom porque a gente faz O modo de contraste Que foi Conta a história Da mamãe do santo Ah mamãe Mamãe pegou É minha mulher dizendo Conta a história do santo Que a mamãe fala Mamãe é muito bruta Aí eu tirei mamãe do interior E levei ela Para morar comigo Na capital Um tempo Para ela passar E ela Morde medo de alma Minha mãe E ela levou minha tia Que a gente chama de nona Lucinei Aí foi mamãe Essa minha tia Só ando as duas Encangadas As duas juntas Com medo de alma Ela tem tanto medo de alma Que é o seguinte Ela dorme de rede Alma fantasma Fantasma né Visagem Ela dorme de rede E com um pinico Embaixo da rede Mesmo tendo Banheiro dentro do quarto Aí A gente lá O banheiro é fora da casa Quando eu levei Ela parou Eu disse Mamãe Você vai ficar nesse quarto Com um quilos negros E aqui é uma suíte Aí ela disse O que é suíte? Eu digo suíte É quando o banheiro É dentro do quarto Ela disse Não Quem dorme no mesmo canto Que caga É passarinho Ela disse Eu não vejo vantagem Nenhuma nessa tal de suíte Me bota no canto normal Aí mesmo com o banheiro No quarto Ela só dormia De rede Com um pinico embaixo Aí eu levei Mamãe pra ver a neve Quando chegou lá Mamãe do interior Minha cidade é pequena Eu já disse a vocês Mas quando a revista Isto É Chegou lá Já era Isto Foi Que não é Cidade mais atrasada Que menstruação de quenga Aí Eu levei ela pra lá Pra ver a neve Quando chegou lá Botou uma roupa nela Você aí mamãe Meu filho Meu priquito Tá batendo pau Mas beira do priquito Ela morrendo de frio E tal Aí levei o fonho Trabalha comigo também Aí quando chegou lá Mamãe fumava muito Quando chegou numa praça lá Aí tinha a estátua Todo canto Tem dos descobridores Em cima de um cavalo E tinha aquele cachorro São Bernardo Sim Que eles botam lá Com aquele barril Que é conhaque Que no desenho de Mato Passado Que é aquilo ali Quando tem uma pessoa Que se perde dentro da neve Ele abre com a boca O conhaque Pra você beber Pra esquentar Álcool pra não morrer Aí o cabra Tinha um cachorro De São Bernardo Com um balaio Cheio de filhote Pra você Você pagava Pra tirar foto Chegava lá Pagava tantos pesos Pra tirar foto Antes disso Só Mamãe se perdeu No aeroporto Quando você chega Em Buenos Aires Você vai pra outro aeroporto Pra ir pra Bariloche E você não pode perder Muito tempo Porque de um aeroporto Pra outro é longe Como saísse de Guarulhos Pra ir pra Comir Com exemplo Aí Quando chegou Ela disse Cadê a mamãe Sumiu Agora lascou Mamãe mal fala português Avalia espanhol Quando chegou Ela tava na porta Do aeroporto Fumando Digo Mamãe Todo mundo lhe procurando Se eu vim aqui fumar E como é que você pediu um cigarro Eu cheguei aqui Fiz assim O cara me deu um cigarro Aí eu disse E aí Ele disse Não são cinco pesos Ela fez É pesado demais Não dá pra mim não Que eu tô no bico de papagaio Aí saiu E ela falando em português O cara fazia assim Aí dentro Como se o cara entendesse Aí dentro Esse cigarro desse tamanho Não fala nada Eu disse Você tá gostando Ainda não achei Uma colega minha Eu digo Mamãe A senhora De Cachoeira do Sapo No Rio Grande do Norte Como é que vai achar A colega da senhora Em Buenos Aires Aquela ainda achar A colega dela lá Nunca mais eu venho aqui Eu digo É como a senhora Vem essa aqui toda semana Aí quando chegou Em Bariloche A gente parou Pra trocar as baterias Das câmeras Aí ela ficou olhando assim Fumando cigarro Meu filho A gente no interior Graças a Deus Hoje Você pudendo trazer Pra um canto desse Eu tô tão feliz Aí ela olhou assim Né Tava com os cachorros Bala Os cachorrozinhos O povo pagando Pra tirar foto O descovidor no cavalo Ela fez Meu filho Quem é isso aí Eu digo Não é São Bernardo Aí eu disse Esse Aí ela disse Esse que tá na estátua Eu digo Não cachorro Esse cachorro é São Bernardo Eu disse É Ela puxou a carteira dela É só eu Ela é muito católica Faz 16 anos Que eu faço a oração De São Bernardo Eu nunca achei Que ele fosse um cachorro Pô a senhora Tá rezando Pra esse cachorro aí Pode continuar Que ele vai atender Seus pedidos Diga aí Se mamãe é atrasada Achou que São Bernardo Era o cachorro Porque a raça É o São Bernardo Eu passei muita Fuleraje com mamãe Mamãe faz muita vergonha Já faz uns 3, 4 anos Eu entrando com ela No Banco do Brasil Aí eu Pipipipi Atirei o relógio Já pitou Naquelas bichas Que você passa Não sei Como chama lá Na porta giratória É Aí tira o celular Tá pitando Não sei o que Pipipipi O cinto Tira Não sei o que Ela gritou Tira o prego Da Havaiana Meu filho Era o prego No cabrecho Da Havaiana Vai parar nunca De apitar Ô Moção Depois eu quero saber Se você acredita Em vida fora da terra E já teve alguma experiência De ver descovador aí Rapaz lá Teve uma época Que lá no interior Dava muito descovador No interior Lá chamava Pacatuba Lá no Ceará E tenta O povo de lá Sabe disso Da época Tinha um ET de vaginha E tinha Começou a espalhar Negócio de chupa cabra No interior Começou a aparecer Pra caramba Começou a aparecer Mesmo subia O pessoal Diz que via Aparecia Num local Onde tinha plantação De capim Aparecia tudo Bem redondinho Bem feito Como se fosse Uma nave espacial E aí tem a história Que o pessoal O povo conta lá Que de noite Já O ônibus Da Itapemirim Que fazia lá O tempo interior Nessa rede de fortaleza Aí quando o caramba Viu Que deu luz alta Aí ele disse Rapaz Isso é um ET Quando viu o cara Todo corcunda Assim Um animal Todo corcunda E uma terceira perna Aqui assim Ele disse Rapaz Isso é um ET Aí ele dando luz alta Assim Aí parou o ônibus Os passageiros Tudo assustados Assombrados Só para uma visagem Se não é um ET Ou se não é um ET mesmo Isso é um eixo terrestre Esse bicho aí Quando via naquele Que é todo mundo De filme Foi aquela visão Não fosse um bicho Toda coisa Tem um outro braço E tudo Aí ele chegou Bem pertinho Aí fez Zé Velo Motorista Da Itapemirim Fazendo contato Falando Aí do outro lado Ele ouviu Aqui é chip da caçamba Motorista de caminhão Cagando Era o caba de coca Que estava cagando O braço que ele pensava Era madeira Do cara A chibata Que pode Mas é muito É um ET Mas você acredita Que tem vida Ou não tem Lá fora Eu acho que tem Eu acho que Deus Não ia fazer Um arrumo de planeta desse Seria Se tivesse água Eu ia Porque tendo água A gente faz duas coisas Que eu gosto Que é café e cuscuz Não, eu acho que ele não vive sem cuscuz E você vê que é um alimento Que tem dois cus no nome E é bom com sua boca Exato Cuscuz Prefere comer cuscuz Ou prefere transar Comer cuscuz Isso é ponto demais Isso é doido Quer transar Toda semana 15, 15 dias Cuscuz É todo dia Lá a gente come cuscuz Você come cuscuz Não, eu come com a boca É bom demais Cuscuz com ovo Com salsicha Com carne de sol Com carne seca Com chá Cuscuz com leite Que eu tomei essa semana Lá no interior É bom Cuscuz Afino pelo Toda vida Tem um primeu Zé Velho também Que ele foi Ele foi morar No vazio do norte Com saudade da família E quando ele Viu a seleção brasileira Jogando Ele começava a chorar Aí o povo Que era da cela dele Não sabia Isso que é Você gosta muito Da seleção Quando eu vejo Com essa camisa amarela Eu me lembro Do prato de cuscuz Que mãe fazia A camisa bem amarelinha Mesmo que tá vendo Um prato de cuscuz É bom demais Uma abraça Os cuscuzeros do Brasil O pessoal tá falando Cuscuz é vida aqui Né Leny Cuscuz com leite Delícia Ô Leny Manda aí Ó Tem aqui mais Algumas perguntas Na verdade A galera tá mandando Recado E pedindo Pedindo pra ele contar As histórias aqui O Alexandre Micas Ele falou o seguinte Obrigado pelo Galo cego Tinha o Pato Roco Pato Roco Roco Outra pegadinha Que eu fiz Essas pegadinhas Que o povo lembra mais É que na época A gente fez um CD É verdade É verdade Cara Eu tinha um CD Com Mas era original Ou era a gente Que vendia pirata O CD pirata Ele funcionou como O YouTube da época É E não é o Spotify Da época Que foi Porque não existia Era o seguinte Eu fazia pegadinha Segunda, terça, quarta, quinta Sexta Ele já tinha ali Cinco pegadinhas É Eu fazia duas por dia Ele tinha dez Então em uma semana Ele tinha um CD novo Aí eu disse Rapaz Eu vou lançar o CD Só pro pessoal Que gosta Pra ter Quem é fã E tudo Sendo que enquanto Eu tava no volume Um Estava no 36 Já tava rodando E foi o CD Pirata Que na época Tinha uns carrinhos De CD pirata Eram os carrinhos Lembro E o carrinho É quem determinava O que é que ia estourar Por quê? Você chegava e dizia O que é que tá vendendo mais? Dizia Isso, isso, isso É isso que vai estourar Era o termômetro O que saísse mais Era o que o povo queria Claro Então assim A pirataria Fez com que eu conseguisse Rádio em todo o Brasil Por causa da pirataria Por causa da pirataria Porque tipo O dono de uma rádio No Rio de Janeiro Ele escutou Através do motorista O motorista O que é isso aí? Que é isso aí? Não, cara Mas lá do Nordeste Que faz pegadinha Que faz isso Que faz isso Aí mostrava o pai Que era o dono da rádio Pai, bota esse cara Pai, o cara é bom Aí ele via Que a gente Já era sucesso No Nordeste Já conseguia A gente conseguiu Rádio em Brasília Rádio em São Paulo Assim também Em quantas rádios Ao mesmo tempo Foi o máximo Que você estava Hoje é o máximo São 127 rádios 127 rádios Mas a gente A pirataria O cara disse Não A pirataria era ruim Era ruim Tipo O cara era compositor Ele vive De direito autoral E isso é muito ruim Porque o ganha-pão dele Era isso E aí ele deixou De uma hora pra outra Não faturava mais nada Ele começou a vender A música dele Não, eu não vou ganhar Em venda disso Então me pague E fiz Pela música E aí Em contrapartida As bandas Que foram inteligentes Elas começaram A piratirar A si próprio É mesmo É Que era o seguinte O cara tinha aqui Por exemplo Aviões do Forró Tá O cara estava aqui Tudo é CD Tipo assim É Isaías CD China CD Era o cara Que gravava os CDs Pronto Agora Se ele estivesse Aqui ele estava gravando Uma banda Quando acabava Ele já tinha O CD Da banda Aviões do Forró Da festa tal Parte 1 Ele já tacava o pau E já começava A piratirar Aí as bandas Começaram a botar O cara na mesa Deles Da banda E começaram A fazer a pirataria Deles Então porque Eles botavam O patrocínio Deles dentro Enquanto eles estavam Cantando E começaram Aí qual é a vantagem Isso começou a girar Vender pra caramba Vender muito E aí eles ganhavam E eles ganhavam em show Ah Todo mundo conhecia Todo mundo A divulgação era muito maior E aí você ia buscar Isso aí como lucro No show É Puta Tropa de elite Lembra também Que pirateou Antes E foi um sucesso O filme Todo mundo já tinha assistido A versão pirata Isso ajudou a gente Foi o que ajudou a gente A chegar em todos os estados Do Brasil E o pessoal falhar Disso aí É por conta da pirataria Eles iam pirateando Então o cara chegava Por exemplo Caminhoneiro A gente ligou aí Pra Feira de Santana Que é o maior Entroncamento rodoviário Do Brasil Lá passam duas BRs A BR-101 e a 116 É onde mais passa caminhão Do norte ao sul Tem que passar por lá Tem que passar Liga no Nordeste Passa por Feira de Santana Então você ia Nesses postos de gasolina Olha eu comprei aqui O seu CD Número 56 Então os caras Estavam divulgando Divulgando Então a gente conseguia Rádio na cidade Então isso Foi que fez A marca O nome da gente Chegar muito mais distante E o show Você começou a fazer quando? Não O show faz Aí antes a gente fazia O caravana do Moção Eu fazia o rádio Eu levava uma flyway Dentro de um caminhão baú Flyway Flyway era um satélite Que eu tinha que levar O motorista Com o técnico Aí por exemplo Vou fazer um show Em São Luís do Maranhão Ele saia dois dias antes Parava o carro No local do evento Apontava a antena parabólica Para o satélite Eu fazia o programa de lá E a noite tinha a banda Entendi Sendo que na época Não tinha isso aqui Não tinha isso com foto Nossa Que trampo Era a caravana do Moção A gente rodava Todo final de semana Fazendo o programa De cidades e estádios diferentes Que doideira Com a ideia tua é isso? Hoje a gente faz isso Tudo com o celular Tudo por internet E o show agora A Vivo já faz só dois anos Que eu comecei a aparecer Fazendo show Aí veio a pandemia E agora a gente voltou A gente tá com o show Moção 27 anos Do rádio ao teatro Porque antes você não mostrava a cara Quando você começou a mostrar a cara? Foi no show? Veio na pandemia Aí veio a pandemia Eu comecei a fazer os quadros No canal do YouTube da gente E também nas outras redes sociais Aí há pouquinho tempo A gente lançou o show E aí a gente tá rodando A gente já fez aí Teatro Gilmar Recife Fortaleza já duas vezes Caruaru Maceió Aracaju Arapiraca A gente fez agora Interior do Sergipe Manda um abraço pra todo mundo aí Vamos tá agora dia 27 De maio Impactos na Paraíba Que faz um dos maiores São João Do Brasil também A gente vai tá lá E vai começar a rodar São João Vamos pela primeira vez Olha que negócio bacana Pra quem é do humor Da comédia Da comédia como a gente Pela primeira vez Em 40 anos No maior São João do mundo Em Campina Grande Vai ter um dia Dedicado só ao humor Olha que legal E a gente vai fazer um show lá Chamado Pega Fogo Cabaré Eu e Renan da Resenha E vai ser o palco principal Só pro humor Isso é bom Porque o próximo ano A gente vai botar Vamos fazer em Caruaru Vamos fazer um show Esse ano também No São João de Mossoró E isso é bom Que o próximo ano Vão vir outros humoristas Fazer show de humor Olha que legal Isso é bom Bom pra caramba A gente tá aí Que é uma multidão Lá em Praça Pública No Parque do Povo E você mostrando a sua arte O próximo ano Se Deus quiser Vão ter outros humoristas Fazendo show lá também Vamos lá Para as perguntas finais Aí Lênis Ó é o seguinte O Jorge Fieza Fieza Ele falou aqui Além de referência No entretenimento É um empreendedor raiz Na indústria radiofônica Queria que ele contasse Sobre esse lado Que ele já falou Contou a história dele Dos CDs E tudo mais Como ele chegou no rádio E quando há uma E quando há Uma década Superou uma situação Que teria acabado Com qualquer carreira Não entendi Muito bem aqui Enfim Mas acho que ele Acho que ele tá dizendo Que foi em uma época Que acabaria As carreiras Ele conseguiu Superar É porque dizem Que o rádio morreu A gente sempre escuta isso E não O rádio tá mais vivo Isso que a gente tá fazendo aqui Não é um programa de rádio Tem câmera Tem câmera É isso aí Mas o rádio Eu sempre digo Às vezes a gente tá conversando Com amigos da Comédia Que já estão Há muito tempo no palco E fazendo muita coisa E diz Rapaz O bom é que você puxa um assunto Você tem uma resenha Tem uma fuleira Tem um caos É porque isso aí é repertório Vila Ela sabe disso Pela experiência Que ele tem De tanto que você vai fazendo Criando E tá junto E tá escutando Você vai ficando Com aquele de repertório A pessoa fala uma coisa Isso é um gatilho Pra você lembrar De uma história De um caos Que aconteceu com você E tudo E a questão do rádio Eu acho que foi muito importante Pra mim É a pandemia Obviamente Que a gente Sente um Um pesar muito grande Por todas as pessoas Que morreram Mas eu digo Pelo seguinte Que muitas pessoas Perderam a vida Que quebraram os seus negócios Com a vida inteira A pessoa tentou construir Não tô dizendo Por esse lado Eu tô dizendo Que por conta Dessa dificuldade Eu tive que Digamos Sair daquilo Que eu fazia Na época Eu acho que Há vinte e cinco Ou vinte e quatro anos E ir pra uma coisa Totalmente nova Teve que reinventar Eu tive que reinventar Eu tive que dar as caras Eu tive que ir Que fazer Que escrever Que me adaptar É um eterno aprendizado Porque Uma coisa é rádio Outra coisa Cada Cada mídia dessa Cada veículo É diferente Uma coisa é o palco Outra coisa é a internet São linguagens diferentes Mas A gente tem que ir Se adaptando E pra mim Foi muito importante isso Porque Ver a pandemia Ou vai ou vai Não tem como Como você voltar E aí a gente Foi criando as coisas Pro digital Foi criando As coisas pro canal Foi criando as coisas Pro Instagram Enfim Pra todos os Ali o tipo de Da questão digital E foi vendo Rapaz Dá pra fazer Tem gente que gosta Tem demanda pra isso E depois Vê o palco E no palco Arretado É porque Aqui Você tá falando E não tem Resposta do público Quando você vai No palco Pela primeira vez Eu fiquei doidinho Eu fiquei mais doido Que Bob Marley Amsterdã Quando você joga Uma história Que o pessoal É É muito Aí você fica Aquilo ali É uma coisa É uma coisa doida Contagia Uma arte mais antiga Que existe Você subir num palco E falar Então É arretado É uma coisa Que realmente Vicia Porque você Tem a resposta Na hora E quando a resposta Não vem Você já muda Conta outra história Vai atrás De fazer Diz Esse aqui Não entrou Muito Essa outra Que eu nem esperava Desse certo Foi melhor Do que a coisa Que eu tinha Do texto A interação Que eu faço Muita coisa No show Eu interajo Muito com a plateia Tem quadros Que eu chamo A plateia Para cima do palco Tem uma parte Que eu me remeto Ao rádio O resto São muitos Caos de história E eu vejo isso Que você interage Muito Com o público Que na hora Na rádio É só o telefone Alô Fala de onde Fala de tocando Mas você não tem Aquela energia ali na hora Você chama o cara Para o palco O cara vem Você desce Vai atrás dele Então essa magia Da questão Do palco Eu acho que é uma coisa Que não tem volta Tanto que quem faz Você faz outras coisas Que lhe dão muito mais retorno Financeiro Mas dá saudade do palco Mas dá saudade De você fazer É como isso aqui Que você está fazendo Que você foi pioneiro Na questão do podcast Que é o que? O rádio Você não tem imagem Hoje você tem imagem Então já pensou Antigamente a gente Estava fazendo isso aqui O cara só escutando Imaginando Onde eles estão gravando Como é a cara deles Isso aqui O sapatício Tudo massa Os detalhes Que a TV Ela botou aqui Da conversa Então isso aí É muito bacana Essa inovação Que a gente tem que acompanhar Senão realmente Você está morto Mas você tem TikTok Todas essas coisas também? Tem Os TikTok Só não faço Não assim Mas a gente Faz o conteúdo Pro TikTok Tudo que vai Abrindo dessas coisas Tudo aí no meio do mundo Você bota lá Moção ao vivo Aí a gente está lá Fazendo todo dia Conteúdo novo Entregando uma coisa Fuleiragem Pro povo aí Manda aí Lênis O Jorge Duarte Ele fez uma pergunta O Moção meio que já respondeu Uma parte da pergunta dele Que ele estava perguntando A diferença entre fazer Pegadinhas antigamente E pra agora Pra hoje Aí ele também falou Aqui o seguinte Que se ele queria saber Se o pessoal reconhece A tua voz Hoje em dia Quando você faz pegadinha É muito difícil A pegadinha Rapaz É uma coisa artesanal Pra você fazer Tem pegadinha Que demora uma semana Porque você liga O cara esculhamba Aí por exemplo Não atende mais Não atende Né Paulo Aí eu começo a ligar Começo a ligar Pra outra pessoa Aí a pessoa atende Também não atende mais Eu vou pra uma terceira Eu fico com cinco pegadinhas Ao mesmo tempo aqui Igual como a gente fez aqui Você viu Liga pra um Liga pra outro Aí a pessoa descobre Você viu que a mãe Fica rindo Aí você já vai pra outra Aí no final Então assim É uma coxa de retalho Pra que vale mesmo Demora né Às vezes você liga Uma primeira Na segunda Aí o cara na quarta-feira Atende Aí você já junta Uma segunda ligação Liga de novo Ou não liga Mas ali você Já ligou Passou muito tempo Tentando ligar Ele não atendeu no dia Foi ligar no outro dia Então acontece muito isso Aí você vai juntando As ligações Antigamente era muito mais fácil Porque eu não tinha internet É Então você Era telefone fixo Todo mundo atendia Todo mundo atendia Exatamente O cara Hoje o povo é É mais desconfiado Que não é Quando vir um casal E o cupim Entrar na arca Pô, Mussão Cara, obrigado demais Pelo papo Eu que agradeço Cara Fazia tempo Que a gente não ria tanto Hoje eu me mijei de rir Hoje Não, hoje pra você O Lene Que é o cara Que rissou Também Hoje vai se cagar Todo Chega em casa Também é de rádio Um abraço grande Pra Lene Toda a sua produção Aqui Pra o estúdio É diferenciado E faz tempo Que a gente tá falando Fiquei feliz Que deu certo Graças a Deus Deu certo Porque a gente Fica muito tempo No Nordeste E vai lá pro interior E vai pra fazenda E fica gravando Aí grava conteúdo Mas vamos gravar lá Um dia lá também Lá né É Vila vai começar Um quadro Vou lá Vou pra lá Pra casa de Itaipa Exato Ô Mulsão É o seguinte Você não tá livre não Porque a gente sempre Termina o programa Com três perguntas E contigo não vai ser Diferente Agradecer demais Tua presença aqui Ao pessoal que tá aqui Com a gente Nessa live A Olene A Fabi Que já teve que ir embora Que a mãe dela Deve estar brava Agora com ela Terezinha A Lenhadora de bonsai Fotógrafo de bola rasteira Exatamente Mulsão Olhando pra trás Na tua carreira Na tua vida Qual que você acha Foi o ponto baixo A maior vergonha Que você passou Rapaz A gente quando começa É muita fuleiragem O caba liso Aceita qualquer coisa Qualquer coisa O caba vai Qualquer cachê Vai pela Vai pela Pelo Tem um carro de cana Vou Vou fazer E a gente fazia Antigamente todo mundo Era o que? Circo Ah é? Até hoje Você vai pra algumas cidades Do interior Quando eu vou fazer show Não tem teatro Então você vai fazer No clube Você vai fazer no ginásio Não tem teatro E aí o teatro Era o que? O circo E eu fui Nesse começo Que não tinha Você só tinha Máquina fotográfica Mas você não tinha Célular com fotografia Com foto Com nada Da época de retrato É o novo Só botando A conversa aí Que eu falo mais Que papagaio de manicure Aí eu Lá no interior Doutor Alonso Ele é um caba Que tinha estribado Com dinheiro Ele comprou uma televisão Que ela tinha Era uma charpe Era uma televisão Que tinha Que ela tinha uns pezinhos Aí mamãe Pinteu a gente Lambido do boi Que era aquela Ela passava Uma brilhantinazinha No cabelo Aquilo ali A gente passava Quando ia pra cidade Você andava Em terra de barro Você passava a brilhantina Você botava Numa caixa de fósforo E você tinha que botar Quando chegasse Em Paralapí Porque se botasse No barro Quando o carro passasse Que a poeira subisse A poeira grudava No seu cabelo E aí Mamãe passou Ficou eu e meu irmão Aécio aqui De dois em dois Aí o cabelo Todo lambido Todo lambido Chapado Ficou vizinho A televisão Com o braço assim Um de um lado Meu irmão Aécio Do outro Aí o fotógrafo Veio ver o nível Quando ele foi Bateu o retrato A mamãe disse Capricho mais Na televisão Aí saiu a televisão E só A banda da cara Da gente Mamãe achou linda Ela disse Menino tem em todo canto A televisão não tem não É a foto Até hoje Nesse retrato lá em casa É a foto da televisão A televisão perfeita Inteira perfeita Quadrada E eu e meu irmão Só com o cotovelo Ele apareceu só metade da cara Capricho mais Na televisão Aí Eu fui pro circo Tá Eu conheci a minha roupa Que eu comecei Tem até o desenhozinho Na capa do CD Quando fazia Que é um paletózinho marrom Que eu usava esse paletó Que era de papai Que é marrom Porque remete ao couro Do gibão Do vaqueiro E aí Era com isso aí Aí a gente no circo O circo Toda iluminação Só ali A gente chamava Dos puleiros Não tinha lona De cobertura Era o circo Choveu Lascou E aí Só ficava Num camarimzinho Ali adaptado Aqui era a escada E subia pro palco Pra ninguém ver O camarim Fuleiragem Que só tinha água Só tinha água E um jumento Na porta Pra levar a gente Pra casa E esse negócio Quero 32 toalhas Brancas Brancas Eu quero Pétalas de rosa Eu quero leites Da coala Da pataconha Hermafrodita Não sei o que Que nada Aí Eles botavam As palhas De coqueiro Seca Assim Pra ninguém ver Aqui o camarim A gente subia Quando eu subi Aí sai Que era uma abertura Que eu dizia Ai Maria do O Bicha da cabeça Lisa Inventa De um buraco só Quer se remeter Na piroca Bicha da cabeça lisa Inventa De um buraco só Aí eu fazia A abertura do programa Nisso eu virei de lado Eu com paletó grande Um gaiato foi E botou fogo Na palha De coco seca Aquilo ali É altamente inflamado Quando ele botou fogo Eu prestando atenção Pra plateia O fogo foi E pegou no meu paletó Quando pegou no paletó Eu me assombrei Comecei a bater no fogo Comecei a tirar o paletó E voltei Pra o camarim Sempre que quando eu passei Pegando fogo Pegando fogo E eu tirei aqui O camarim Porra, tá pegando fogo O bicho O povo achando Que isso fazia Ah, todo mundo De praia Aí eu tirando aqui Eu passei do camarim E fui direto No camarim Passei Pra eu ir Pra eu sair do camarim Porque o camarim Tinha palha E eu saí Na escuridão Era o ciclo Ou seja Depois da luz Que tinha do camarim Era tudo escuro E aí eu saí Batendo Tirando o paletó Pro fogo não pegar em mim Nisso Vem a produtora do show Chamada Mãezinha Tem uns 120 quilos Mãezinha Com uma lanterna Aí ela gritou Lá de dentro Moção Cuidado Que aí atrás Tem uma fossa Aí eu disse Estou nela Com uma escuridão Eu caí Dentro da fossa Fiquei com merda No gogó Apagou o fogo Apagou Apagou Né Mas com merda No gogó Ela fez Cuidado com a fossa Eu digo Estou nela Mãezinha Ai cara A sorte é que Bosta de circo É uma bosta Sempre nova Porque ele fica Mudando de lugar Senão ia ter Bosta de desmeses Mas você vê aí Como são as coisas Literalmente Já caiu numa fossa Caiu numa fossa Ou seja Meu começo Cara Que coisa maravilhosa Essa cena Ela fez Cuidado Que aí atrás Tem uma fossa Estou nela Mãezinha Hoje contendo É engraçado Mas imagina o desespero Pegando fogo Merda Eu pegando fogo Caiu dentro da bosta Mas acabou Não chegou em você Foi o que me salvou Não chegou na pele Não Porque o paletão Foi aqui Eu fui ligeiro Sendo que quando eu fiz assim Ficou bonito Assim O fogo Parecia uma Kombi Pegando fogo Porque o motor da Kombi É traseiro Quando a Kombi vai pegando fogo É lindo A Kombi pegando fogo Aí o povo vibrando Ei Rapaz que cena bacana Eu ficava pegando fogo E eu batendo E o camarim Também era Era de madeira Eu disse Não vou aqui Pro meio do nada É Capim Sei lá Aí Vai cair dentro da fossa Ai Só que não tinha Um toleto de goiaba Goiaba verde É o toleto mais duro Que tem Parece um caiaque Aquilo ali Se eu pegasse Dava 12 pontos Na testa Um toleto Um fuleiragem Escapei pra dentro Moção Não sei se te avisaram A segunda pergunta É o seguinte A gente vai morrer um dia Já te avisaram isso? Então dizem Dizem Mas esse vídeo Vai ficar pra sempre Na internet Então deixa pra aqui Pra quem vier aqui Daqui 293 anos No futuro E querem saber Eles querem saber Quais seriam as últimas Palavras do Moção Seu epitáfego Aquela frase Da lápide Lá do túmulo Durou Foi muito Durou Foi muito Ei Mas isso aí É Esse negócio De 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 enterro Eu já disse Isso aí Você já sabe Já pensou nisso aí? Não, eu pensei Isso aí é bom Eu tenho certeza Que a vida Só tem duas certezas Uma é a morte E a outra Que a gente sabe Que Greti vai casar Mais uma vez Duas certezas Greti vai casar Mais uma vez Só essas duas certezas Né mãe O tanto de arroz Que já jogaram Naquela mulher Matava fome Lá do Nordeste Todinho Na saída da igreja Jogando arroz Aí o Esse primeiro Jogava torresmo Que ele gostava De tomar cachaça E ficava jogando torresmo Eu acho que No Quando eu fosse Morrer O que eu queria muito Era assim Quando eu estivesse Todo deitado assim No caixão Quando o cabra Fosse botar o algodão Eu disse Não bota algodão Não Que eu tenho falta De fogo Mas eu fico Sem fogo Com esse algodão Não é mesmo A gente fica Sem uma pergunta Ninguém nunca Pensa nisso Eu achei bacana Essa pergunta Porque Eu até brincando Eu tava em Sapena Paraíba Aí um véi Que nem eu Que não Você já tá véi Eu digo Véi furico Já nascei de prega Né Porque Aí eu disse Até um rima Eu acho Graça Essa mocidade Não querer envelhecer Véi Ninguém quer ficar Moço Ninguém quer morrer Sem ser velho Ninguém vive Bom É ser velho E viver É Você tá ficando velho Ainda bem Porra Ainda bem Ela quer morrer novo Exato Mas isso é bom E mandando um abraço Aí também Para a família Capistando no meu interior Que a gente Eu já contei essa História De Dona Celzinha Que ela era muito corcunda Que eu chamava ela De costa de chupar caju Porque no interior Quando você vai chupar caju Não é de garfo e faca Você pega na castanha Bota o corpo Todo pra frente Por quê? Porque senão dá nada Cai um líquido do caju E cai na calça Mancha Mancha tênis Mancha caju Então ela andava Como se estivesse chupando um caju Era costa de chupar caju Sabe? Aí como ela era corcunda Quando ela morreu Não cabia no caixão Porque ela ficava Abaulada assim Tipo um anzol Sim Aí o que é que eu fiz Eu fui lá em Paulino Mecânico Abraço Paulino Ele me deu um pneu de trator Eu passei um nugeto Ficou aquele pretinho Que você chama Ficou meia vida e tal Rapaz nós botamos ela Dentro desse pneu Ela nasceu Pra aquele pneu Nós Dentro do pneu Não gastaram dinheiro Com outro caixão E nós fizemos O primeiro enterro Crossfit do Brasil Com esse pneu Saiu Escoveiro deram o maior valor Não ia pegando peso Cada um levava um pedaço Vinha uns gaiatas Os meninos Uma brincadeira Que a gente ia no interior Pegava dois cabos de vassoura Botava no pneu Ia bem ligeirinho Pegando a BR No lugar de cantar Segura na mão de Deus A gente ia cantando Siga bem caminhoneiros Os caminhoneiros Tudo na BR parando Caixão 4x4 Off road É boa demais Primeiro enterro Crossfit do Brasil Porque o bicho Pra gostar de pneu É crossfiteiro Exatamente Você sabe como Você descobre Se uma pessoa Faz crossfit Não precisa Ela vai falar Eu faço crossfit Porque você não falou nada Eu sabia que eu faço crossfit Cara Eu faço crossfit Terceira pergunta Mussão tem alguma dúvida na vida? Você faz alguma pergunta assim? Pai tem uma Tem um poeminha também Que a gente Nortefe Que eu acho muito fácil É poesia E rima e tudo Que eu me lembrei Quando a gente era pequeno E tinha uma pergunta Que dizia São quatro coisas na vida Que eu sei Não ensina ninguém Nadar contra a correnteza Andar na frente de trem Ensinar caminho a doido E esperar Por quem não vem Mas eu me lembrei De outro Que vem desse negócio Do curiosidade Que pergunta Que você não sabe Que era São quatro coisas na vida Que é de se admirar É o trem Andar na linha O navio Andar no mar A galinha Comer milho Beber água E não mijar A galinha Não mija É mesmo cara A galinha Não mija Porque é o seguinte A galinha Ela come E ela caga O esterco de galinha O esterco de galinha O esterco de galinha É um dos melhores que tem É mesmo O ovo aqui Porque nasceu o pinto Como não nasceu o pinto Aí você pega o ovo Antes dela chocar Para nascer o pinto Você pega e a gente come o ovo Mas a galinha caga Mas sendo que a galinha Não mija A galinha bebe água Mas ela não mija Então Isso é uma das coisas Desde pequeno Que eu disse Sabe como é que pode A galinha Se perguntando isso Comer milho Beber água E não mija A galinha não mija Obrigado demais Olha aqui O Alexandre Souza No finalzinho Falou assim Mandou 5 reais Falou Não é muito Mas é como eu posso agradecer Pelas risadas proporcionadas Sucesso para vocês Cara É muito sim Só pelas palavras Já vale mais Do que a grana Que você mandou aqui Para a gente Obrigado demais Você tem essa noção Muita gente Está passando Às vezes Um momento difícil A vida está uma merda E a risada Que você proporciona Salva a vida Deixa a pessoa Passar aquele dia Que foi ruim Passou por um momento difícil E você deve ouvir Bastante gente Deve mandar mensagem Então obrigado Porque seu trabalho É muito importante Como todos os comediantes Obrigado Eu agradeço demais O espaço Que você sempre gerou Aqui E sai na frente De todo mundo Fazendo esse podcast Que é uma criatividade gigante E que a gente fica Mais feliz Do que mamãe Quando recebe A chapa ué de volta Com a tampa Com a tampa Se vem sem tampa Nossa Mas alegre Vendedor de colírio Em festa de reggae Vendedor de colírio Em festa de reggae Cara só Aí Mas que A importância Da comédia É gigante E a gente Está vendo aí Quero até mandar um abraço Para o Léo Lins Que teve um vídeo Tirado Eu acho que Você sabe da maior Ele não pode sair de São Paulo Ah é? É Senão ele é preso Cara Olha o absurdo Meu Eu estava falando Com isso com ele Ele está proibido De sair de São Paulo Está um Cara Está maluco É isso aí Vocês A comédia Na verdade Ela Ela É muito Desprezada Por muita gente Porque A quantidade de mensagens Você vê Eu trabalho há 27 anos Com isso E a gente no rádio Seja na internet A quantidade de mensagens É muito grande De pessoas Com depressão Porque a depressão É uma coisa muito séria Muito grave E que ela pode levar A demência Que ela pode levar Quando não é tratada Ela evolui E isso aí é muito perigoso E o humor É justamente Uma injeção de ânimo Eu digo isso por mim Por quê Porque às vezes A pessoa acha Que por você ser famoso Ele está dizendo isso Porque ele ganha dinheiro Ele não passa Porque eu passo Isso aí É o maior erro Que você achar Todo mundo tem sua cruz Todo mundo Ah Bill Gates Ele tem a cruz dele Você pode não saber Quantas vezes eu fiz show Que estava destruído Morreu meu avô Está na merda Você tem que subir no palco Fazer o pessoal rir Depois que passa o show Você volta A lembrar das coisas Então isso aí Trata como um desafio A gente que é do interior Também que é do nordeste Que passa por dificuldades Que tem que enfrentar Então aquela coisa Dê o passe Que Deus dê o chão Você que tem sua fé Seja ela qual for Continue Não desista E o humor é muito importante Por exemplo Eu tenho três filhos Os dois são especiais São autistas Não falam Eu uso o humor Dentro de casa Para se conectar Então para se conectar Como é que ele Uma das coisas Que ele se comunica com a gente Através do sorriso Entendeu Então o humor Ele é muito importante Para mim Porque se eu estiver Para baixo Eu vou escrever Eu vou fazer alguma coisa Eu tenho ânimo E aí eu venho Não, bora Vamos embora Eu sou o primeiro A me animar Anima a família Anima a casa Anima quem está aí Anima quem gosta Do trabalho da gente Todo dia é uma injeção De ânimo Eu acho que a vida da gente É sair de casa Todo dia Fazer Provocar sorrisos E isso tem que ser valorizado Porque é uma arte Muito importante Eu costumo dizer que Quem tem bom humor Tem esperança E quem tem esperança Tem fé Então a pessoa que é bem humorada Ela tem muito mais fé Do que muitas pessoas Que às vezes vivem dentro da igreja É verdade Entendeu Do tempo O que for A sua religião O que eu estou dizendo nisso É que você tenha bom humor O bom humor Ele é essencial Para você ter Eu não estou falando Da questão intelectual Estou falando da sabedoria Que é outra coisa Não precisa de livro Nem de faculdade A pessoa que é bem humorada Ela é uma pessoa sábia Ela enfrenta pelas dificuldades Com alegria Cara feia não paga conta Não resolve problema nenhum Então é você Eu tenho esse desafio Isso aqui é um desafio Eu vou conseguir Mas se você ficar para baixo Tudo fica ruim Então às vezes você vai Ligar o rádio Ou ligar aqui Onde for E você Rapaz Deu uma risada Exato Sair daquela bed Que eu estava Então isso é muito Muito obrigado Por abrir esse espaço Para comédia Você é um cara Muito importante Para a gente Que vive de humor E vocês valorizem o humor Consumam o humor Seja ele Ah eu não gosto desse Mas tem outro Consuma Espalhe Não gosta Não precisa consumir Não queira proibir Outra pessoa De dar risada Com aquilo Com aquilo Então porque É isso que eu Eu estava conversando hoje Que eu vejo Que às vezes A risada Ela tanto é contagiante O humor Ele é terapeuta Porque o humor Cura Você vê aí Que médico Já cientificamente Comprova a questão Do bom humor Da pessoa ter Apesar dos pesares Ter alegria Tem aí os doutores Da alegria Um trabalho Fantástico Dos palhaços Dentro dos hospitais Espetacular Aquele trabalho E veja a importância Do bom humor Principalmente nessa hora Do hospital Da hora Digamos De maior perreio Do ser humano Passa e você está ali Já são de anos Com esse rapaz Ontem veio um pessoal aqui Fez rir Meu filho Não é só a questão Tipo você está com filho Com câncer É o acompanhante Porque o menino Está ali Às vezes Não sabe nem o que está acontecendo E a mãe Que está ali com ele Então você está um ânimo Ela dá uma risada Você já ganhou o dia Ela Pô vamos embora Amanhã é outro dia Vai vir outra pessoa Vai receber outra pílula Eu não vou ligar de novo Nesse canal Eu quero consumir o humor Assim como a gente precisa Cuidar da saúde Tomar água Você precisa consumir o humor Todo dia Isso é necessário E por outra parte Eu noto Que o humor Ele desperta Muitas vezes Inveja Às vezes A pessoa Está numa fase ruim E ela não quer Que o outro sorria Ah Putz É verdade Entendeu Por que o outro está sorrindo Ele tem uma vida pior Que a minha E está sorrindo Agora chorar pode É Porque chorar não vai atingir O seu ego Se ele está chorando Eu quero que ele se lasque É verdade Ah então ele está triste Eu quero que fique triste Eu não tinha pensado isso Mas a galera Fica às vezes com inveja Da felicidade dos outros Da felicidade dos outros Não é questão de dinheiro Não é questão de ter nada É felicidade Por que ela está alegre Eu não estou Você não pode então Você além de não rir Você quer Tirar o riso dos outros Então você veja A força que tem o humor Seja para fazer críticas Por que o humor é tão perseguido? Porque se você faz um vídeo Bem humorado Nossa Eles vão compartilhar É Tem um poder absurdo Então tem um poder absurdo De chegar onde você quer E atingir as pessoas com poder É Então eles Eles têm medo Eles têm medo do humor Porque é tanto que Você tinha a figura do bobo da corte Que era o único Que tinha permissão De zoar o rei O rei É Para ver como é importante Obrigado demais, Moção Obrigado você, Vilela Um cheiro, um beijo Um queijo Uma corda de caranguejo Para todo mundo aí Que está E eu lembrei agora De papai Para dizer Papai Seu Zé Davi O pessoal perguntava Se eu quero morrer Como? Eu lembrei dessa pergunta Que você fez E se eu quero morrer Igual a rabo de vaca Em cima de um chininho A melhor palma de morrer Porque o rabo Fica em cima de um chininho Perfeito Um abraço Ô Lênia, é contigo aí É isso aí galera Se inscreva no canal Torne-se membro Dá like no vídeo E ativa o sininho Para receber as notificações De quando as lives começam Exato Agora é o momento Lênia Você prestou atenção No papo Eu sei Porque você estava rindo até agora O que o pessoal escreve Nos comentários Para provar Que chegou até o final Dessa live maravilhosa Maravilhosa Escreve cabaré do fofão Cabaré do fofão Ótimo Me gostei rapaz Cabaré do fofão Chama Foi quem me ensinou tudo A minha coach Que hoje não existe Encanador eletricista Todo mundo é coach Agora faz um Para a gente finalizar Finaliza com ele Vamos usar a voz dele Para a gente usar Aqui no programa Se puder Fala assim Olá terráqueos Aqui é almoção E beijo no cotovelo E tchau Alguma coisa assim Encerra do jeito que quiser A gente vai usar isso daí Para a gente Chama Chama Alô terráqueo Se inscreve no canal Compartilha Dá like Um cheiro na panturrilha Para vocês E antes que eu me esqueça Aí dentro E Valeu gente Até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.